Uma vez, agora a gente tá com 258 pontos, daqui a pouco a gente vai estourar e vão começar as reclamações, né? Eu vou passar a palavra pra Marcinha e bom trabalho pra todos nós. Agora começa a sua relação, você que é novo multiplicador, vai começar uma relação nova com a gente, de pertinho, de pertinho, conta sempre com a gente pra estar aqui, tirar suas dúvidas e com seus colegas que estão se atualizando também. Bem-vindos aí, moçada, porque temos orgulho de vocês, nossa equipe aí na ponta, multiplicadores atuantes, bem-vindos todos os interlocutores regionais, coordenadores municipais, de STAs, um bom dia pra todos nós. Bom dia, pessoal. Eu coloquei lá no chat como é que vocês passaram, se tem muitas dúvidas ainda sobre algumas coisas. Queria pedir pra vocês fecharem o microfone, não compartilharem as telas de vocês, ó, tem alguém compartilhando tela e eu não consigo fazer nada aqui. Cristiane Oliveira, você tá compartilhando a sua tela, não é isso? É você que tá compartilhando? Não, Andréia Durval da Silva, tá compartilhando a sua tela. Vamos lá. Gente, ontem a gente falou... Eu não consigo. Helena, você me ajuda aí, Helena? Eu não consigo compartilhar. Tem alguém compartilhando a tela aqui, ó, como é que a gente faz, Helena? Eu não consigo falar. Então, você vai ter que ligar com a gente lá, tá? O que que tá acontecendo? Não caímos. Vamos lá. Olha lá, eu não consigo compartilhar a sua tela. Prioriza isso, Helena, colocar a Marcinha no ar, depois a gente vê a Silva. Quem tá com esse teleaudiência? Você tá compartilhando a sua tela. Agora falou. A gente não tá conseguindo compartilhar aqui. Não, aqui não, não tá. Comigo não tá mais, Marcinha. Olha lá, eu não consigo compartilhar. Olha lá, compartilha daqui. Eu não consigo. Tem alguém fazendo caca aí. Só um minuto, pessoal. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que tá na tela? Documentos e formulários, tá? Sim. Você pode clicar no botinho lá pra uma aqui aumentar a tela. Sim? Todo mundo vendo? Beleza. Então, vamos em frente. Ontem, a gente falou sobre a documentação, né? Sobre essa parte toda aqui. E aí, eu queria conversar, falar com vocês, porque eu falei que quando a gente chegasse na parte prática, a gente ia falar sobre isso hoje. Essa parte de documentação, pessoal, ela pode ser dentro da parte prática, e a gente recomenda que a parte prática seja realizada em oito horas. Essas oito horas, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, dois dias de quatro, duas manhãs, duas tardes, da forma que vocês quiserem. Desde que, na parte prática, vocês abordem todo aquele teor que não existe no telelab. Lembra que a gente conversou sobre isso ontem? A Karina frisou muitas vezes isso ontem. A gente não tem a documentação, a gente não tem revelação diagnóstica, vinculação, a gente não tem as diretrizes de implantação dos testes, e a parte prática que é o contato com os testes, certo? Então, tudo isso tem que estar inserido nessas oito horas, a não ser que vocês queiram fazer também por web, que dá para fazer, exceto a parte prática de execução dos testes, o restante também dá para fazer à distância. Dá para vocês fazerem da forma como vocês acharem necessário, desde que cumpram todas as etapas, né? Então, gente, quando a gente fala de parte prática, a gente vai ter que fazer várias coisas, né? Digamos que as pessoas, a gente fez aula de documentação ontem, que nem a Karina vinha vindo, as pessoas fizeram telelab, entregaram os certificados, a gente começou a falar... Não está na apresentação, por enquanto é você mesmo, né? É para aparecer você mesmo. Não, para aparecer aqui, olha lá o que está aparecendo. Está aparecendo você. Eu? É, não está em modo a apresentação. É, porque não estou conseguindo fazer aquilo que o rapaz falou ontem. Ó, porque era assim, ó, screen, a minha apresentação, documentação, e aqui. Ontem ela abria... Agora foi. Porque não dava, tá? Agora foi. Agora foi. Agora você está no cantinho. Agora eu estou? Tá, agora você está. Então tá. Então, a gente tem várias coisas que a gente se pergunta depois que a gente termina essa capacitação, né? Quem pode executar os testes? A gente já conversou ontem. O que compõe um kit de teste rápido? As pessoas viram no telelab, então elas precisam se apropriar da técnica, precisam se apropriar dos acessórios, né? Como armazenar os testes rápidos? A gente viu ontem que todos os testes devem ter na tampa da sua caixa a forma de armazenamento. A aprovação da... Desculpa, deixa eu só entender agora. Como organizar a área de trabalho, né? O que é essa área de trabalho? Como é que eu vou fazer a testagem lá no meu serviço? Se isso já não existe. Pode até existir. Porém, também pode existir e a gente ter outras ideias. Eu acho que as coisas não são para sempre, né? Se tem uma pessoa que já foi capacitada há muito tempo, tem lá uma forma de fazer, e a outra pessoa vem, faz a capacitação e leva coisas novas, não tem o menor problema. Acho que a gente tem que sempre melhorar. Lembra que o intuito era sempre melhorar a qualidade do nosso teste, né? Como receber um usuário para realizar os testes? O que perguntar ao usuário antes de realizar os testes? E como eu forneço os resultados dos testes? Isso tudo fica por conta da parte prática, né? Ah, não consigo ir para frente. Ah, o que me deu? Foi? Tá, foi. Foi para frente ou foi para trás? Foi para frente. Foi para frente. Então é isso, tá? A gente vai ter que ter todas essas fases na nossa parte prática para a gente poder depois certificar a pessoa que ela está apta ou não para realizar os testes rápidos. E todo o processo dos testes rápidos. Não só o procedimento em si, mas como todas as outras partes, desde que ele possa fazer, né? Mas as pessoas todas passam pela mesma capacitação. Mesmo se eu for um técnico de enfermagem, um técnico de laboratório, a capacitação é a mesma. Eu posso não assinar os laudos, mas eu vou ver o laudo, eu vou aprender o laudo, eu posso assinar o laudo em conjunto, que ontem a gente falou, que a Cris estava aqui, falou isso para vocês também. Bom, falando da parte operacional, da parte prática realmente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que arrumar um local para fazer essa testagem, vocês vão ter que combinar com os interlocutores, por isso que a gente fala para vocês nunca fazerem a capacitação só dentro do seu pedaço, né? Fazer uma coisa regional. Por que a gente fala aqui para fazer uma coisa regional? Porque assim você pode trocar ideias com outras pessoas, ali na região todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo, lembra da história da padronização? Todo mundo faz igual, os laudos são muito parecidos, então se vier para o meu serviço o laudo de outra unidade, de outra cidade, eu vou aceitar, eu não vou ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo para ver se está certo, nada disso. Eu acho que a gente pensou nisso lá atrás, a gente viu que as pessoas todas tinham, se sentavam no final das capacitações, quando a gente fazia elas presenciais, justamente para isso, para que todo mundo chegasse a um documento que todo mundo conhecia, que seria o nosso laudo, que todo mundo sabe e sabe quem são os profissionais que executam. Então, para executar tudo isso, vocês podem fazer isso dentro de uma sala de aula, numa escola, numa faculdade, vocês podem fazer isso dentro de um serviço, como estágio, só que aí a gente tem que ter algumas condições, certo? Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, quantas pessoas você vai colocar para você poder fazer essa parte prática? Se você é o único multiplicador que pode, ou tem só você e mais dois, são três pessoas. Todas as pessoas na parte prática precisam ser multiplicadoras? Seria o ideal, mas nem sempre a gente tem. Então, tem que ter pelo menos um multiplicador, e o restante podem ser pessoas que são executores dentro da região, que são pessoas que executam dentro da norma, dentro da normatização, dentro de como é preconizado para fazer o teste. Não precisa ser necessariamente só multiplicadores. Se você não consegue todos os multiplicadores se juntarem naquele dia, um multiplicador e mais duas pessoas que são executores, mas que fazem isso de forma preconizada pelo fabricante, por nós aqui, por todo o Telenab, sem o menor problema essa pessoa ser multiplicador. Quantas pessoas cada um supervisiona, Márcia? Depende de como você faz a disposição da sala. Se você tiver uma sala, por exemplo, com mesas menores, e você fizer um círculo, sei lá, dá para você cada um ficar com seis pessoas, olhando seis pessoas o que elas estão fazendo. Cada um faz seis, se são três, dá três vezes seis, dezoito. Então, se eu tenho um espaço bom, três multiplicadores conseguem formar dezoito pessoas, por vez, na parte prática. E aí, o que a gente tem que fazer de primeiro na parte prática? As pessoas têm que conhecer o kit. Elas viram na telinha do computador, mas ela precisa ver na mão. Tem gente que, eu acho que todos nós gostamos de ver na mão, ver com os nossos dedos. Então, vai abrir o kit. Imprescindível de ler a bula. Não pode deixar de ler a bula. Toda vez que chega um kit na unidade, vocês que são multiplicadores têm que colocar isso na cabeça das pessoas, que elas têm que ler a bula novamente, mesmo tudo parecendo igual. Porque eles podem mudar alguma coisa no procedimento e não vem nada escrito na caixa, novo procedimento, não vem nada. Isso aconteceu uma vez. Você está falando assim, é claro que a gente sabe que a bula tem quilômetros, mas pelo menos aquela parte da bula que orienta como fazer o procedimento, então, é claro, a gente não sabe que se for ler aquelas letras miúdas, vai levar horas, mas a parte que tem lá na bula que fala como proceder, pode ler em conjunto, inclusive, fazendo jogral, brinque, mas ler junto. Minimamente o procedimento, porque a gente teve uma vez que isso aconteceu, faz muitos anos, a firma mudou a quantidade de sangue, antes era uma gota de sangue, depois passaram para duas gotas de sangue, porque eles mudaram a pipeta. E aí as pessoas continuaram fazendo e nunca mais dava positivo em lugar nenhum, até que alguém estocou que não dava positivo e foram olhar a bula e viram que eram duas gotas de sangue. E aí a gente tinha um problema. Qual que é o problema que a gente tem? A gente teria que buscar todas essas pessoas que a gente já testou para poder retestar para ver se tinha algum positivo, uma vez que a gente fez com metade da quantidade de sangue preconizado pelo fabricante. E aí a gente tinha como fazer isso, desde que a gente tivesse toda aquela documentação que a gente conversou ou que tivesse a rastreabilidade do processo, a gente sabe quem são as pessoas e a gente tinha condições de chamar essas pessoas para retestar. Então, minimamente olhar lá no procedimento para ver se ele é o mesmo, tem que olhar. Viu qualquer coisa nova, diferente, avisa as pessoas. Tem muita gente que abre a tampinha da caixa e ali na tampinha da caixa ela cola uma parte da bula, ela mesmo faz um desenhinho, ela faz um resuminho ali na caixinha, que é que é mais fácil até, né? Isso pode? Abre a caixinha, você abre a caixinha aqui nas costas da tampa, você faz ali um resuminho, né? Duas gotas de sangue, três de tampão, cinco minutos, depois mais vinte e tal, não sei o quê, você põe ali que é para todo mundo saber. Ou faz uma cola na sua mesa, põe na sua mesa. O importante é, a gente não tem que decorar, isso não é para ser decorado, você vai decorar, porque você vai fazer isso várias vezes, mas não é obrigatório ter dentro da cabeça. Eu mesma não sei, às vezes, quantas gotas de tampão vai em cada coisa a mais, porque chega embora que a gente já não guarda, né? Então, a primeira coisa a fazer é mexer com o kit. A gente preconiza que vocês levem sangue em um tubo, tubo de ecograma, aquele de tampinha roxa. Se tem laboratório na cidade, converse com o laboratório, se não, converse com o pessoal do SAI ou do CTA, pergunta aos pacientes se eles deixam você escolher um tubo a mais de sangue, nem põe nome de ninguém nesse tubo, não é para pôr, porque a gente não quer identificar, a gente só quer brincar de fazer teste. As pessoas precisam ser treinadas. E aí, ela vai fazer o procedimento do começo ao final com o tubo. Como vocês já devem ter feito isso antes de virarem multiplicadores. E aí, nesse momento, ela vai fazer o procedimento todo, ela vai pingar, vai ver o tempo, vai marcar o tempo final de leitura e vai fazer a leitura. Na sequência, ela precisa aprender a fazer na função digital. E aí, não tem dedo sobrando, aí é um no outro. Então, se a gente tinha lá 18 pessoas, a gente vai ter nove duplas, cada um vai fazer um no outro. Ah, mas eu não quero fazer, porque todo mundo vai poder descobrir, por exemplo, que eu já tive sífilis ou que eu tenho hepatite C, alguma coisa assim. Não é para você fazer seu teste. Então, o multiplicador, nessa hora, vai tirar os tampões das mesas. Se quiser, pode esvaziar os tampões e deixar como água. Ou tira, realmente, o tampão e faz metade do procedimento. Qual que é a metade do procedimento? Fazer a função, pegar o sangue e colocar no cassete. A outra parte, você já fez no tubo, que era pingar o tampão e fazer ele tudo. Pode também usar o teste vencido? Deve. Se tiver testes vencidos, guardem para capacitação. É mais fácil você usar teste vencido do que teste novo. Certo? Inclusive, lá no Syslog Lab tem um campo, né? Usei teste para capacitação. Dentro do Syslog Lab, a gente preenche quantos treinamentos a gente fez, quantas pessoas a gente treinou. E dá para você colocar lá. Beleza? Até aqui, gente. Então, na função digital. Que agora, vocês, multiplicadores, vocês têm que ensinar, inclusive, como que as pessoas pegam na mão, com a posição que a pessoa senta na mesa, porque a gente já viu barbaridades por aí, né? A gente já viu gente pegando a pessoa com a mão da pessoa aqui, assim, vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo? Está vendo? Só não está vendo a sua mão, porque está atrás do computador. Então, vamos levantar, dá para ver? Deixa eu ver. Não tem a brusa aqui? Está preta? Dá para ver? Agora dá. Então, a gente já viu, eu e a Karina, pessoas fazendo isso, ó. Pegando aqui e fazendo assim, ó. Isso não é jeito de fazer teste, né? Porque eu estou, além de andar de costa para a pessoa, ficou ridículo isso. Então, vocês, multiplicadores, têm que ensinar as pessoas, inclusive, como fazer o teste, né? Não é a pessoa de pé e você sentada. Sentada, a pessoa sentada e você de pé. Quem você fura assim, o sangue não vai para lá. A gente tem que pensar em tudo isso, na hora de fazer a capacitação, né? A gente vê isso quando a gente vê várias fotos de várias atividades do Estado como um todo, de pessoas fazendo milhões de coisas que... Não é que são inadequadas, não são erradas, são inadequadas, né? Eu acho que a gente chama de inadequado. Poder melhorar, né? Então, é pôr a pessoa sentadinha na mesa, pegar na mão dela de forma adequada, não é para pegar só um dedo, ficar apertando um dedo só, né? Não sei se todo mundo sabe a forma de pegar, mas é aquela forma onde você pega, você pega dois dedos para a pessoa não ficar com dor, se ela puxasse o dedo aqui, não dá nenhum problema, né? Eu acho que é isso que você tem que ensinar. A gente disponibiliza no material lá na minha aula, tem o link da Marcinha e da Tânia, que trabalhou com a gente há anos atrás, fazendo isso de forma muito correta, embora aquele teste não esteja mais com a gente, eu acho, o procedimento em si não muda muito. Então, tem um vídeo lá bacanão para vocês assistirem e passarem para as pessoas antes de começar a parte prática. E lá eu falo sobre como pegar a mão, tá? E aí tem a filmagem meio de pertinho para vocês verem. Não é só isso, a gente tem que também ter uma mesa limpa, né? A gente tem que passar confiabilidade, a pessoa chega, tem uma mesa organizada, limpinha, ela vai, tudo bem, né? Vai achar que a gente faz o teste direitinho. Se a gente tem uma zona, uma bagunça e tudo sujo, não dá nem para sentar, certo? Outra coisa, todos aqueles documentos que a gente falou ontem, alguns deles podem estar presentes na parte prática. Por exemplo, o laudo, a folha de trabalho, para as pessoas preencherem e já irem se habituando. E aí, se tiverem dúvidas, vão tirar essas dúvidas com vocês, multiplicadores. E mesmo com o laudo, fazer uma troca de laudo, que depois a Cidinha vai falar com vocês sobre revelação diagnóstica, das pessoas, depois da parte prática, depois que termina a testagem, que já fez o teste em turbo, já fez a função digital, fazer aquela troca de eu entregar um laudo positivo, você me entregar um laudo negativo, e aí a gente vai para a gente se sentir também do outro lado da mesa, para a gente ver como é que as coisas funcionam, quando a gente está de um lado ou quando a gente está do outro lado da mesa, certo? E, Marcinha, mas tem que treinar todos os testes? Todos. Tem que fazer isso. Todas as marcas? Minimamente. Olha, gente. Tinha uma época que a gente era muito chata, eu e a Karina. A Tânia estava junto nessa época também. As pessoas tinham que fazer, no tubo, cinco testes, três a cinco testes de cada marca, e depois a função digital, minimamente uma vez de cada marca. Era para você poder sentir a lanceta, sentir a pipeta, sentir a alça, como você manipula aquilo. Por isso que a gente faz primeiro no tubo, que é para você poder ter a destreza com cada acessório. Como a maioria de vocês são enfermeiros, vocês têm destreza com ponta-gotas, essas coisas. A gente de laboratório também. Mas as outras profissionais não têm o hábito de mexer com ponta-gotas, a não ser dentro de casa. Então, é uma coisa que tem um pouco mais de dificuldade. A gente tem que ter essa... A gente tem que se ligar nisso e ajudar mais essas pessoas. Então, por exemplo, se na sua capacitação você tem lá um monte de enfermeiro e tem lá dois ou três psicólogos, você separa esses dois ou três psicólogos com os enfermeiros, para que eles aprendam a fazer a coleta com os enfermeiros. Não deixa os três psicólogos juntos... Dá problema, dá problema, dá problema. Sim, tirando que dá problema, mas eles também podem ter essa dificuldade. Um não saber explicar para o outro. Então, tem que fazer essa jogada na parte prática. Uma outra coisa que a gente também vê por aí, pessoal, é as pessoas fazendo autistagem sem identificar os cassetes. E isso arrepia. Arrepia totalmente porque a gente mostra a nossa fragilidade. Se eu estou vendo, eu sou um paciente, eu estou vendo, você está fazendo um monte de coisa para mim, mas em nenhum lugar você botou o meu nome, aí você vem com um resultado positivo e a pessoa já não quer acertar nenhum resultado positivo ou resultado do meu agente, a pessoa logo vai falar para você, como é que você sabe que isso aí é meu que você não botou o meu nome? Então, ontem, quando vocês perguntaram se a gente tem problemas com a parte de processos jurídicos, tem nesse sentido. As pessoas veem tudo. Hoje todo mundo vê tudo. Hoje tudo está no Google, está na internet. A gente tem informação de tudo. Então, a primeira coisa a fazer, gente, é identificar o cassete e mostrar para a pessoa se ali está certo, se tem as iniciais dela e o número do CPF ou a senha dela. Sei lá, o que vocês vão trabalhar. Mas a pessoa tem que olhar e ver que aquilo é dela. Então, isso é muito importante. Muito importante. E mesmo nos laudos, a forma de preencher os laudos que a gente já falou. A gente já dá um modelo de laudo para vocês, para vocês só colocarem os logos de vocês, endereço, e-mail e tal, o modelo de laudo já existe. Como eu disse ontem, esse é o mínimo necessário do laudo. Se vocês quiserem acrescentar mais coisas, se quiserem mandar para a gente avaliar, não tem o menor problema. Pode mandar para o e-mail do teste rápido. A Karina vai pôr o e-mail aí no site para quem não conhece. No site não, no chat. Para quem não conhece, o e-mail do teste rápido, vocês falam diretamente comigo. Agora, já vamos falando, mas assim, aqui não cabe. Quatro laudos no... Quatro testes não cabem. Laudo de quatro testes é impossível. Não dá, gente. Vocês vão tendo que diminuir a letra tanto que fica aquela história de bula de remédio, que você não consegue ler e você se acha enganado o tempo todo, porque você não consegue ler o que é escrito ali. Eu sei que, às vezes, é difícil, é mais fácil, uma folha só, porque são muitas folhas e tal. Mas como a gente falou ontem aqui, até foi a Cris que falou isso, quando a gente vai para a rua, a gente aqui, a gente faz dois testes por laudo. Então, dá para pôr HIV e sífilis, não é hepatite B e C, se é que precisa, não vamos entrar nessa discussão, se é que precisa fazer hepatite B e C de toda a população. Também não vamos entrar nessa discussão. Bom, vamos aqui. Isso aqui, gente, tem naquele documento que o Ministério fez, como é que ele chama, Carla? Qual deles? O Guia Rápido? É, o Guia Rápido. Também vai ter o nosso e o Guia Rápido. Daí já está no nosso botão do teste rápido. Lá no Guia Rápido, eles falam muito que a gente tem o pré-teste, o teste e o pós-teste. Não significa que é o pré-teste, que é o pré-aconselhamento, o teste e depois o aconselhamento. Não é isso, não. É no procedimento do teste mesmo. Tem o pré-teste, que o que eu preciso garantir? Que o meu kit está em condições de ser utilizado. Que é isso que está aí, ó. Não podemos congelar. Qualquer coisa do kit que congelar perdeu. Certo? Umidade também. Então, eu não posso abrir o cassete, ficar com o cassete aberto lá na sala a manhã toda e só vai chegar alguém para fazer testagem a meio-dia. Não pode. Expor ao sol, deixar lá tudo no sol muito tempo? Não pode. Assim como a gente não pode congelar, a gente não pode pôr em uma temperatura excessivamente alta. e a gente tem que tentar conservar isso dentro, conservar os kits dentro da temperatura que é preconizada pelo fabricante. Óbvio que a gente sabe que existem lugares aqui que são muito quentes. Que vocês não conseguem mesmo deixar de um jeito mais baixa a temperatura. Mas é a gente deixar minimamente em contato com essa temperatura excessiva. Por exemplo, vamos fazer teste em Jales, que Jales, a gente já foi para Jales, é muito quente em Jales. Então, a gente sabe que acho que no frio de Jales deve fazer 35, mais ou menos. O frio de Jales faz 35. Vocês vão levar um isopor. Já vamos falar de astramurso, então. Vamos já conversando um pouquinho. Já posso entrar? Acho que pode misturar. Você vai dar umas dicas de astramurso. Inclusive, como a gente já está há 10 horas, a gente vai até as 11h30, né? Eu tenho até 10h30, porque eu senti... É, então. Eu já vou misturar aqui um pedacinho. Porque a gente está falando aqui. Então, guarde os testes numa caixa de isopor, os kits. Não ponha gelóxia diretamente em contato com a caixa que você pode congelar. Então, você pode, por exemplo, colocar o papelão na lateral, coloca aquele gelóxia e coloca as caixas no meio. A gente não pode ter nem umidade excessiva, né? Porque fica aquela água no gelo. E nem congelar, tá? Porque é um lugar quente. Certo? É um lugar muito quente. Ah, posso só levar dentro da caixa de isopor? Pode. Se você ver que a temperatura lá dentro não está esquentando, pode. Certo? Então, essas coisas a gente tem que garantir. Mas o que pode acontecer? Se eu congelar, perder o teste. Não adianta nem você tentar usar. Se o teste ficar por alguns dias, como algumas firmas preconizam isso, isso tem nas nossas apresentações e também tem no Guia Rápido, falando sobre isso, que eu posso transportar os testes no máximo uma semana numa temperatura de 55, que graças a Deus a gente não chega aqui. O que acontece se acontecer isso? Se a temperatura fisiquite ficar exposto muito tempo numa temperatura alta. O que pode acontecer? A validade dele vai diminuir. A tendência é de vocês começarem a ter resultados inválidos. O que é um resultado inválido? Que não dá a linha do controle ou que dá a linha do teste e não dá do controle. Mas que, de alguma forma, a linha do controle não aparece. Então, isso prejudica. Então, alguns de vocês até me ligam e a gente tem falado muito isso. Olha, Marcia, a geladeira descongelou. Mas o kit não ficou na umidade nem nada. E aí, joga o kit fora? Não. Pega uma amostragem naqueles kits, se você tiver sangue sabidamente positivo e sabidamente negativo, faça os testes e fica de olho no inválido. Porque o inválido, de repente, vai começar... Desculpa, vai aparecer mais cedo do que você imaginava. E aí, não tem jeito. E aí, infelizmente, se começar a dar muito inválido, é jogar o kit fora, porque aí foi a gente que expôs a uma temperatura e não tem nada a ver com a filha, tá? Não, porque isso é pra depois. É, o pessoal aqui tava, inclusive, quando você tá pegando aí, tem gente falando, ah, mas eu achava que tinha um acertamento pré-teste. Tem sim, gente, que aqui agora, no viadáquido... A gente tá falando da fase anterior à realização do teste dentro do processo de testagem. Agora, sim, existe um aconselhamento pré-teste, que é aquele que chama daquela etapa do levantamento de vulnerabilidades, do antes da realização do teste, que acontece, por exemplo, quando você oferece o teste numa consulta de pré-natal, quando você explica porque é que você tá oferecendo um teste e levanta, faz avaliação de risco e outras ações, dentro de um atendimento individualizado antes do teste. Existem as duas coisas que a Marcinha tá chamando a atenção, são os cuidados que a gente tem, quem tem que ter com os kits e outros procedimentos antes da gente usar esse material pra realizar a testagem, né? Antes do teste, tem, inclusive, o acolhimento, né? O acolhimento da pessoa, o levantamento das informações, as explicações, as orientações que você dá antes de iniciar o teste, sobre o teste, sobre que teste é esse, quais são os resultados, como é que ele funciona, tudo que acontece antes de você propriamente colher a amostra e realizar o teste colocando isso no kit e fazendo a leitura, né, Marcinha? Peraí que eu tô com dificuldade outra vez. E aqui hoje a gente tá frisando bastante essa parte prática que como a Marcinha tava falando e a Cida vai complementar a fala da Márcia falando dos dois processos, a gente tem a... Tá vendo? Deixa eu ver aqui contigo, ó. Primeiro você vai na coisa. Então, aqui. E depois no screen 1. Screen 1. Não tem, só tem esse. Tá lá. Tá lá. Tá vendo? Vou tentar sem ele. Agora tá, agora tá. Não, tá, não. Tá ainda... Eu acho que é melhor. Esse é, não é? Cribe. Cribe. Não, pra gente não. Não, não é isso, não. Pronto. Então, vai nele. Cribe. Cribe. Helena, se você puder dar uma chegada aqui. Tinha aparecido, sim. A gente vê, mas não vê em tela cheia, né? É agora. Agora eu tô vendo em tela cheia. Não, eu tô vendo mais ou menos. É agora, tela cheia? Mais ou menos. É, não. Tela cheia agora? Sim. Tá, agora tá. Agora tá em tela cheia, gente. Valeu lá, vamos em frente. Bora. Aqui, gente, são só vocês, enquanto comunicadores, vocês têm que dar algumas dicas de extramuros pras pessoas. Eu não vou falar muita coisa aqui. Vou só passar aqui pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. É, inclusive, porque tem, eu acho que é legal a gente reforçar isso, né, Marcinha? É que a gente tem várias gravações e toda vez que tem campanha a gente fala sobre isso. Então, eu acho assim, vamos usar esses recursos, vocês têm um PowerPoint, assim, e eu acho que nesse sentido o Estado tá com muito mais experiência hoje, né? Sim. Nas regiões, vocês todos têm multiplicadores aí, tem os documentos na mão. Então, o que você tá chamando a atenção é que não pode deixar de abordar isso num tema específico, né? Não pode. Tem que falar bastante sobre extramuros, porque quando dá na campanha, a gente chega nas campanhas todas, quaisquer que sejam elas, e agora, se a gente tiver teste, seria a Júlia Amarela, depois Simples, depois a nossa do HIV, em dezembro, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Algumas coisinhas que vocês têm que chamar a atenção. Primeira coisa a fazer é ver validade de kit. Ah, vamos fazer campanha. Vamos ver quais são os kits que vão vencer primeiro na região, no município, e vamos usar esses kits primeiro. Essa é a hora da gente acabar com o teste que tá próximo pra vencer. Ah, vamos chamar as pessoas que foram treinadas da penitenciária, da maternidade. Essas pessoas podem não tá fazendo alguns dos testes com tanta frequência. Então, dá um videozinho do Telelab, lá pra eles, é uma recepagem, faz uma retreina a equipe, vamos mostrar de novo os laudos, as outras coisas, como que funciona, o que que a gente vai levar de material pra rua, certo? Pras pessoas verem, conversa com elas, a ficha de atendimento. Aqui o laudo, ontem, né? Alguém falou no chat que era a marca d'água, isso é a marca d'água, quando você coloca isso em cima do nome da pessoa. Ou um carimbo, dessa forma, foi o que a gente comentou ontem, das pessoas que não apresentam o documento. Como a gente vai levar os testes, é o que a gente tava falando, a condição de transporte, e hoje, com essa história do Covid, a gente tem que ver o local que a gente vai fazer testagem, de não poder aglomerar, de ter que ter ventilação, né? E tem que ver isso no lugar que você vai montar a sua atividade, certo? Hoje, a gente tá levando profissionais pra fazer limpeza e distanciamento social, porque a gente sabe que em muitos lugares a máscara foi liberada, né? E aí você... Entendei, pessoal, deixa eu ver. Tentar fechar um pouco o vídeo. A máscara foi liberada, então, a gente consegue pouquíssimas outras coisas com as pessoas, né? Que elas já não querem mais usar tanto assim a máscara, né? Aqui, vocês têm um checklist do que vocês devem levar, a gente apanhou bastante pra chegar nesse checklist, porque cada hora é uma coisa diferente que a gente tem que acrescentar aqui, então, ele tá aí pra vocês. Quando a gente vai fazer uma atividade extra-amuros, na realidade, ela vira um serviço mais trabalho de indústria, né? Onde cada um faz um pedaço, então, por exemplo... Ou não, ou não, mas na grande maioria é. A Cida faz o acolhimento, eu faço coleta, a Karina faz laude, e outra pessoa entrega resultado. Mas todos nós sabemos fazer tudo. Então, né, esse que é o X da questão. Quando você vai pra rua, ou você tem um movimento grande, isso acaba sendo feito. Nos nossos serviços, isso não é válido, né? Porque, às vezes, não é assim que as coisas rodam e que funcionam. Aqui, na nossa ficha, tem essa abordagem consentida, que ela é extremamente importante. Depois a Cida vai falar sobre... Você vai falar sobre isso? Então, eu vou pular a abordagem consentida aqui. É um ponto da nossa folha do Fique Sabendo, que vocês viram antes aqui, que ela é extremamente importante. Aqui, mostrando pra vocês só como a gente faz, e quando vocês forem fazer essas aulas de extra-amuros, vocês não precisam usar as suas fotos, não. Use elas de vocês mesmo. Vocês têm tanta coisa bacana também, que vocês mandam pra gente aqui na campanha, que vale a pena vocês usarem. A gente tem os... Falando um pouco do autoteste, a gente tem levado os autotestes pra rua, né? Então, tem o banner, o banner do passo a passo do autoteste, que é legal, que as pessoas, quando chegam perto da gente, elas fotografam isso. Mesmo a gente explicando como que funciona, que é pra ela seguir a burra, a gente dá uma leve explicação de como ela deve fazer o teste, as pessoas acabam tirando foto daí pra poder fazer em casa. Que é como se fosse um resuminho. A gente ainda leva pessoas pra fazer a limpeza das cadeiras pra gente sentar, a gente mantém esse distanciamento, ó, tá vendo? Todo o distanciamento do pessoal. Ó lá, dentro da mesa, a mesa toda organizada e arrumada pra não ter BO, né? A gente não ficar feio na foto. Aqui a gente tá no metrô de São Paulo. Aproveita pra falar, né? Da coisa do fluxo do positivo, né? Que é sempre um problema, né? Vou falar. Aqui, ó, ela anotando, na sequência, antes de fazer o teste, ela vai mostrar pras pessoas, certo? Não podemos esquecer da leitura e do laudo, que é ali onde tá a flechinha, né? A gente tem que... Alguém tem que fazer as leituras, fazer o laudo, certo? Levar carimbo, não pode esquecer. Aqui, nessa história do COVID, a gente, nos nossos biomas, a gente comprou aquele pano... Tactel... Como é que chama isso? TNT. TNT, perdão. Tactel é outra coisa. TNT. E a gente tá forrando aqui de TNT, porque a gente tem que jogar fora sempre, né? Porque por conta de ter aerosol e tudo mais, tá? Ó, fica assim. Na última vez ficou legalzinho. Aí, outra coisa importante, que é o que a Karina tava falando, que é como você dá o segundo... Como é que você faz o segundo teste, né? Então, no caso do HIV, a gente sabe que se o teste 1 der positivo, a gente tem que fazer o teste 2 pra fechar um diagnóstico, pra encaminhar essa pessoa, pra fazer carga viral, que fecha o diagnóstico com certeza, e os demais exames. A gente aprendeu que, com o tempo, e eu acho que vocês também já devem ter aprendido isso, não vale a pena eu voltar a pessoa pra sala de espera e depois, na sala de espera, voltar lá pra mesa. Porque aí, se ela for em grupo, ou se ela tá ali já o tempo e tá pescando, vendo como que é a rotina de todo mundo, se ela tiver uma rotina diferente, ela já sabe que o exame dela deu algum problema, né? Porque é o que as pessoas falam, esse exame deu um probleminha, a gente precisa repetir, né? Então, não é isso. E quem tá na sala também observa tudo. Sim, todo mundo fica olhando, né? Principalmente quando, às vezes, demora um pouquinho, né? Mas você observa mais ainda pra ver quando chega a sua vez, né? Porque você fala, como é que funciona todo mundo? Aquele biombo vermelho é do positivo e o biombo a do positivo é do negativo. É, não é não. É que a gente que era na campanha, a gente queria levar um biombo vermelho por causa do HIV. E aí, a gente entendeu que o segundo teste, a gente faz aí atrás do biombo. A gente tá lá na estação do metrô Brás. É Brás aí, né, Cidinha? Aí é Brás. É Brás. A gente faz dentro do biombo. Então, eu vou... A Cida, eu já sei que eu tenho um resultado positivo. Preciso fazer o segundo teste. Eu chamo a Cida, falo pra Cida que tem um positivo. A Cida vai entrar lá com a pessoa, vai conversar com a pessoa, vai falar que eu preciso fazer o segundo teste. Nesse momento, algum de nós que faz testagem entra atrás lá junto, faz o segundo teste, volta pra mesa. tudo isso, gente, de forma, assim, bem sigilosa, pra não fazer nenhum carnaval e todo mundo vê o que tá acontecendo. Você vê que cada hora a gente vê uma coisa que ainda pode melhorar, né? E eu olhando essa foto, eu diria o seguinte, que tem um erro aqui. Qual que é? As cadeiras estão de frente pros biombo. Então, por exemplo, se você ainda quer ter mais privacidade, se colocaria as cadeiras de costas pros biombo. Que isso foi pra facilitar chamar as pessoas. Não adianta, eles viram. Então, eles mudam. A gente já põe de lado, eles mudam, né? A gente já põe virado assim, de lado. Você chama aqui e leva lá. Aí chama aqui e leva lá. Então, a gente fica olhando pra lá. Eles viram as cadeiras. E aí, moçada, é fazer nesse sentido, sabe? Uma coisa sigilosa. Eu não sei como vocês fazem aí, mas é chamar a atenção pra que evite da pessoa voltar duas vezes na mesa de coleta, porque senão fica claro pra todo mundo que alguma coisa de errado existe. Tá? A gente também leva uma mesinha de prevenção combinada de falar sobre o TEP, PREP e tudo mais aqui. Temos que pensar nos nossos colaboradores, nas pessoas que nos ajudam, né? Levando água, lanche, né? E mais algumas outras coisas. Carro pra levar essas pessoas se for longe e tal. E lembra daquilo que eu falei agora há pouco, né? Todo mundo tem que saber o kit que vai usar. Manda pras pessoas a burro, ou então manda o videozinho do Telelab, baixa ele e manda pros seus colegas que vão trabalhar com você. E não esquecer de, nas campanhas, colocar os valores, os números de testes utilizados dentro do SyslogLab, porque as pessoas acham que elas respondem lá nas fichas do Fico Sabendo e que isso migra automaticamente. Isso não acontece. Então, às vezes, eu ainda sou obrigada a saber pela Karine e pela Cida que a gente fez na campanha muito mais testes do que foi colocado no SyslogLab. Tá bom? Esse aqui é o e-mail do teste rápido que a Karine já deve ter posto aí os telefones de contato. O telefone é mais difícil de falar com a gente, mas tem o e-mail. A outra coisa que eu quero falar com vocês, nossos multiplicadores, é que a gente tem aqueles problemas de... Posso só fazer? Enquanto você procura aí, eu tenho... Eu fiz algumas respostas aqui no chat, mas acho que nem todo mundo tem acesso. Então, eu vou resumir o que eu orientei das perguntas que foram colocadas aqui. Uma pessoa está perguntando como é que a gente faz para entregar resultados positivos nos extramuros, e eu vou deixar essa bola com a Cida que ela vai falar de entrega de revelação diagnóstica, mas já adianto que, em termos de princípios, não muda muita coisa, não. Não tem nada que eu posso negligenciar porque eu estou fora da unidade de saúde. Outra coisa, estão perguntando, mas eu vou anotar resultado de exame no prontuário? Você anota tudo no prontuário, né? Ainda que se você tiver qualquer questão de sigilo, dúvida de que há sigilo pela equipe, você tem que abordar esse problema e outra, por outro lado. Ah, agora ela está, mas não está compartilhada em tela cheia. Ela está aqui, mas não está ainda em tela cheia. Então, todas as informações de procedimento e resultados de exame precisam estar registradas no prontuário. Não tem essa de que há um exame de HIV é uma exceção e não vai para o prontuário. O que precisa é a equipe toda, que cuida das pessoas, que cuida do paciente. É o mínimo. A nossa espera no serviço de saúde é que a equipe que está cuidando do paciente tenha respeito e mantenha a privatidade das informações dos nossos usuários, tá? Livro? Que livro? Clica no livro, não. Livro... Alguém está falando... Não, mas está em tela cheia? Não está aparecendo para mim, Livro. Está em tela cheia agora? Não. Não, mas então... Então, deixa quieto. Vamos em frente, deixa ali embaixo, que dá para ler, porque dá para ler. Deixa eu ver. Então, outra vez, você deu certo quando você clicou nele. Deixa eu fechar tudo. É só... É que a Helena tem que te vir aqui quando ela vem, só para ela entrar na sala, o troço funciona. Ela falou esse livrinho, mas é o mesmo... Não, não é esse livrinho. Não, não é esse. Vou te mostrar qual que é da Cida. Está aqui, essa aqui, pode fechar. Vamos ver se agora a gente... Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui enquanto isso. Então, tem essa. Todo mundo está aqui tentando te ajudar a resolver o problema da tela. E... Mano, hoje está tão tranquilo, gente. Vocês estão com a gente aqui? Vocês estão com sono? Não tem dúvida, né? Está ótimo. Olha lá, não tem dúvida. Aqui o Jota não vai, Helena. Pessoal perguntando se tem dinheiro para fazer extra-muros. Gente, extra-muros não tem. Cada município está por sua conta nisso. Aí, cada município tem aí gente que se sai de noite e negocia, enfim. Tem gente que recebe araessa, tem gente que acho que não tem araessa, a maioria dos municípios. Tem gente que troca dia. E aí tem acordos que vocês fazem para conseguir fazer as ações extra-muros em horários alternativos, que é uma grande dificuldade da gente, né? Fazer onde as pessoas estão. Às vezes é de noite, às vezes é no final de semana. E aí, realmente, a gente sabe que está complicado, ainda mais com o convívio que aconteceu até agora. A gente sabe que, às vezes, fica difícil. Mas a ideia do extra-muros é ir até onde o povo vulnerável está. Clica aqui, clica aqui. A gente também vive essa dificuldade aqui em São Paulo, a nossa equipe também. A gente vive essa dificuldade de conseguir acessar as pessoas nesses horários. É difícil montar uma equipe. Então, a gente compartilha com vocês e a gente faz sempre o melhor da gente para estar onde as pessoas estão, para estar levando testes, onde as pessoas que não estão se diagnosticando, não estão fazendo testes, não têm acesso, estão. Então, esse é o desafio de todos nós. Todos nós é a gente encontrar uma forma de conseguir organizar isso. Uma das dicas, né? E agora que a Marcinha já está voltando, uma das dicas é a gente preparar esse dia da testagem. Às vezes, a gente vai para o lugar certo na hora errada. Às vezes, a gente vai para o lugar certo só uma vez. E, às vezes, a gente, para estar junto, para pegar confiança daquela população, precisa estar lá com mais regularidade. Então, esse planejamento dessa estratégia da extra-muros é muito importante. Não é porque eu vou uma vez e não deu nada, ninguém quis fazer o teste, que, às vezes, eu não estou no lugar certo. Talvez eu não tenha preparado bem a minha ida até lá. Talvez eu não tenha negociado com as pessoas certas, não tenha feito as reuniões anteriores que são necessárias. Agora, eu vou voltar a palavra para a Marcinha. Gente, aqui eu preciso muito que vocês, novos multiplicadores e quase multiplicadores, quase novos multiplicadores, nos ajudem. Nós temos muito problema de não conformidade. E esse problema fica em cima de coisas que as pessoas desconhecem. eu tenho recebido muitos chamados, às vezes, e ontem a gente recebeu o relatório da última rodada do AIQ, e nessa última rodada do AIQ, foi colocado que muitas pessoas, em torno de 20% dos participantes, nós temos 1.851 inscritos no AIQ. Na última rodada, desses 1.800, 1.211 participaram. Desses 1.211, três perguntas que foram chamadas a atenção, uma delas seria que o fluido oral, 20% desconhece que o fluido oral pode ser teste rápido 1 de HIV. Muita gente desconhecia isso, e olha, quanto tempo a gente existe que está com o fluido oral na rua trabalhando. Outra questão, as pessoas não tinham o que fazer com os testes discordantes, teste 1 positivo, teste 2 negativo, o que fazer? 20% não sabiam o que tinha que fazer. Tinha outra questão também, do diagnóstico de sífilis, e aquilo que eu estava conversando com a CIDA, o diagnóstico não nos cabe, o diagnóstico cabe ao médico, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto executor de teste, aconselhador, de vincular o caso, mas a gente não tem que fazer diagnóstico, não é obrigação nossa, porque a gente não vai medicar. Então, o sífilis, ok, vamos deixar separado. E aí tinha uma outra questão, que era, a linha rosinha em todos os testes era dita como inconclusiva ou inválida, ou negativa. Isso é muito preocupante, porque todo mundo sabe que qualquer tomo de rosa a roxo é positivo. a linha cinza, que nem eu costumo falar nas capacitações, se você olhar e olhar a luz, você vê que não é rosa, é cinza, aquilo não é linha. Mas se tiver um tonzinho bem clarinho de rosa, isso é positivo para qualquer teste. inclusive os de covid, que muitos de vocês fizeram e muitos de vocês foram até, ensinaram outras pessoas a fazer. É o mesmo, o princípio é o mesmo. Então, eu preciso muito de vocês dessas não conformidades, porque as pessoas estão abrindo não conformidades descabidas, como, por exemplo, o discordante. O discordante virou uma não conformidade. Ele não é não conformidade, a não ser que eu tenha discordante o meu dia inteiro de trabalho. Todos os testes que eu realizo só tem discordantes, aí você tem o problema. Mas se você tem um discordante hoje, um discordante daqui a outro mês, não tem problema. Os testes, embora eles tenham 100% de sensibilidade e a gente sabe que a sensibilidade, nada é 100% na vida da gente, um pode ser um pouco mais sensível do que o outro e conseguiu pegar um positivo que o outro não conseguiu. O que não quer dizer que aquele que não conseguiu, ele não presta. Ó, Marcia, não manda mais esse teste para mim, porque ele não presta. Ele dá discordante, então eu não quero mais isso. Não tem outro amigo, é só isso. Pessoas ligam aqui para mim e falam eu não quero isso aí. Então, eu não tenho outro, eu só tenho mais. É pegar ou largar, é saber usar e saber interpretar o que você está fazendo. Então, a gente tem muitas não conformidades. As conformidades de falta de alguma coisa, de quebra ou de avaria, isso é tranquilo. A gente tem que relatar sim, né? Tem que relatar. Se você abriu a caixa e não veio o tampão, não quer dizer que todo lote está sem tampão. Significa que alguém no controle de qualidade daquela firma pescou, não viu, porque esqueceu de ver que na caixa está faltando o tampão. Então, não dá para você fazer teste sem tampão. Então, você vai deixar aquela caixa de lado, vai abrindo a conformidade, a firma tem obrigação de encaminhar o tampão. E outra coisa, as pessoas, quando elas têm algum problema de não conformidade, eles querem devolver as caixas, principalmente para quem deu, para o GVE, para mim, eles querem devolver as caixas. E não é para fazer isso, porque quem viu a não conformidade foi você. Então, a firma vai entrar em contato com você para saber o que aconteceu. Não adianta foi entrar em contato comigo se quem viu a não conformidade foi você. Se quem está com a caixa sem lanceta ou sem tampão é você. Aí, fotografa, né? E hoje todo mundo tem, todo celular hoje tem foto, tira foto. Então, é só fotografar e guardar para vocês. Na não conformidade, caminha o máximo de documentos que vocês tiverem. O máximo de documentos que vocês tiverem, porque aí a gente consegue documentar essa não conformidade. Entendeu? As pessoas, elas sigam com receita, elas querem devolver o kit, aí esse kit não está funcionando, eu não quero. Não é assim. Às vezes, ele está funcionando sim e a gente está fazendo alguma coisa inadequada. A gente tem resultado falso positivo e resultado falso negativo. Pode acontecer? Pode. Não é impossível acontecer. Mas é o que eu estou falando, não adianta querer me devolver o teste e falar que eu não quero mais usar esse porque ele só dá falso positivo. Você tem que provar porque ele só dá falso positivo porque a firma não aceita assim da primeira que ele dá falso positivo. Tá? Então, você tem que investigar. E como é que a gente investiga? Tanto falso positivo quanto falso negativo, a gente investiga desde que a amostra seja coletada no mesmo dia, no mesmo momento. Não adianta nada eu coletar o meu sangue hoje e daqui a uma semana eu coletar outro e falar que o teste deu falso positivo ou falso negativo. porque são amostras de dias diferentes. Em uma semana muita coisa pode mudar dentro do organismo da pessoa. Parece simples, né? Mas vocês precisam ensinar isso para os seus alunos, para os executores, o que é uma não conformidade, né? Saber disso. Essa unha também é bem legal. Eu só saber colocar o contato que vocês vão dar para a pessoa que está lá começando a conversar com vocês ou antes de chegar na gente, tentar resolver. Porque a maioria das vezes não é uma não conformidade ou é uma não conformidade que a pessoa tem que saber lidar, não tem que ficar nervosa. Sim. E a gente tem que provar as não conformidades, que é isso. Pensa em você. Você está falando que o teste não presta e a firma está falando que você não faz teste direito. Quem vai ganhar essa briga? É, basicamente é isso. A firma tenta provar que você está errado e você está tentando dizer que alguma coisa deu errada naquele teste. Então, por isso que a gente tem que ter o maior número de provas possíveis. Então, foto é imprescindível. Laudos de outras coisas, né? Eu fiz o teste hoje aqui. Eu fiz o teste aqui, o teste rápido e colhi sangue para o laboratório. Pega os dois laudos, um deu positivo e um deu negativo. Vamos conversar com o laboratório. Vamos fazer a repetição. Continuou o negativo seu do laboratório positivo? Pega tudo isso, manda tudo isso para a firma, faz o relatório de não conformidade, que muitos de vocês conhecem, mas está aqui também na apresentação. Aí sim a gente vai conseguir provar. Não adianta mandar um e-mail para mim falando que foi feito e que deu negativo. Eles vão olhar para você e falar ok, eu preciso do lote, eu preciso de, que nem eu estou colocando aqui para vocês, guardar minimamente 10 cassetes de cada caixa para que eles possam fazer a contraprova, certo? Então, não adianta só escrever e mandar achando que está tudo bem. Eles não aceitam, gente. É o que eu estou falando. É a mesma coisa que eu dizer que vocês estão fazendo teste errado. A gente está dizendo isso. Agora, em contrapartida, né, Marcinha? Só para adiantar assim, eu queria dizer o quanto que é importante e quantas vezes isso foi feito de forma legal, que foi justamente por conta dos avisos de vocês que estão aí na ponta que kits foram recolhidos, testes foram substituídos. Então, vocês estão à vigilância ainda, à qualidade na ponta. Então, não é só que é uma briga, mas vocês estão, vocês sinalizando que está acontecendo alguma coisa errada, tem medidas importantíssimas da empresa para melhorar a qualidade para substituir, né? Sim, porque realmente pode ter um problema e a empresa não detectou. Como eu expliquei para vocês que teve um problema atrás que a empresa mudou a mula, nós tivemos um problema lá no Transatonte de espionagem industrial. O que fizeram? Contaminaram o tampão de um kit que a gente utilizava. Então, praticamente muita gente dava positivo. E aí, como é que é isso? Todo mundo virou, né? Todo mundo está dando positivo, mas todo mundo tem HIV. Como é que é isso? E aí? A gente deu um trabalho, mas a gente conseguiu resolver. A gente teve que chamar todas as pessoas, retestar as pessoas. Juntamos todos os kits, trocamos todos os tampões, né? E trocamos assim. Eu troquei junto com a dona Carmen, né? Lá no nosso almoxarifado, a gente foi trocar o poru junto com o representante da firma para a gente ver que nada podia dar errado, porque foi uma espionagem industrial mesmo. Certo? Então, a gente tem que provar essas coisas. Então, não é brinquedo. A gente não está brincando de fazer teste rápido, né? O resultado inválido que eu tinha comentado com vocês. Pode aparecer? Pode aparecer. Mas é isso. Um inválido, alguma coisa aconteceu. Dois inválidos, começa a ficar com a pulga atrás da orelha, certo? Repete, do outro dia, do outro jeito, repete outra pessoa, deu inválido de novo, pronto, você tem um problema. e aí sim, a gente tem que relatar. Aqui, o Ministério trocou um pouco a forma da gente enviar as não conformidades, e é isso que eu quero passar para vocês, para vocês passarem isso para as pessoas que vocês vão treinar. Antigamente, vocês mandavam um formulário de não conformidade para o SAC das firmas, copiando a gente aqui no teste rápido, o CELAB, que é lá no Ministério da Saúde, e o pessoal que é aqui do município de São Paulo tem esse e-mail de SPA e desarrouba prefeitura de São Paulo. Agora, o DCCI trocou isso, eles querem que vocês mandem as não conformidades para a gente primeiro, a gente analisa as não conformidades, se a gente achar que é uma não conformidade, a gente orienta vocês e aí sim a gente manda para o SAC, manda para o CELAB e tudo mais. Então, repetindo, as não conformidades não conformidades devem ser encaminhadas para o e-mail do teste rápido e quando forem unidades que estão em contato no, ao receber o que está aí testiais arroba prefeitura. O pessoal da prefeitura de São Paulo pode mandar para mim? Pode. O restante do Estado pode mandar para mim? Pode. não tem problema algum, a gente trabalha em conjunto, certo? E aí, gente, a gente vai precisar muito de vocês, porque digamos que a gente detecte uma não conformidade de procedimento. Quem que vai aí no município? Eu vou sair daqui de São Paulo e do Acaí, se eu tenho vocês aí, vocês são as referências técnicas para as pessoas, porque quem me capacitou foi você. Se eu tiver um problema, eu vou perguntar para você. por isso que a Jecarina fala, adianta eu querer ser multiplicador se eu acabei de ser executor? Eu não tenho a menor prática com nada e eu vou ser multiplicadora. A pessoa vem e quer tirar uma dúvida, eu falo, e agora? O que eu faço? Por isso que às vezes a gente fala para vocês, olha, não é que não pode ser multiplicador, você vai ter dificuldade, né? Você tem a falta de experiência, então você sendo uma referência técnica, né? E também não quer dizer que se eu tiver experiência, eu vou saber resolver o problema. a gente vai se melhorando nesse pedaço, mas tem essa clareza, né? De que a gente, como referência, tem que estar estudando, tem que estar analisando. Tem que estar alerta. Alerta. E aí, gente, foi o que eu falei aqui no comecinho da aula ontem, a minha intenção é formar um documento que possa direcionar vocês a fazerem supervisões quando vocês acharem necessário, em qualquer lugar. vocês multiplicadores vão fazer uma supervisão e não é fazer a supervisão para punir ninguém, nada disso, é só para a gente ver se está tudo ok. Que nem, por exemplo, é que eu tive, como está dando tanto problema aqui para compartilhar a tela, eu não vou mostrar para vocês, mas um relatório que veio do AEQ, a Cidinha, amigo comigo, o DCCI pede que a gente faça intervenções nas unidades que não, que essas três respostas aí foram marcadas erradas. Inseguir reprovação óbvio. Tem um inserido de reprovação óbvio, eles querem que a gente faça uma intervenção, como é que eu vou fazer uma intervenção? Tem que ir lá fazer uma supervisão, não vou punir ninguém, não tem o poder de punição, né? Não é essa a intenção, pelo contrário, é ajustar o que está errado. o que mais? Esse formulário, vocês podem achar no CISLOGLAB, é esse formulário aqui todo coloridinho, dentro do CISLOGLAB tem ele. Perguntas? Anima. Aqui, por enquanto, está tudo calmo, o pessoal está falando de outras questões paralelas aqui. O que? Enfermeiros? Ah, aqui eu estava respondendo, enfermeiro tratando o IST, sim, os enfermeiros, enfim, podem, além de entregar o resultado, hoje, desde que capacitados, eles podem estar realizando atendimento de IST, assim como eles podem estar fazendo a prescrição para PrEP e PEP, quer dizer, ampliou bastante o escopo de atuação do enfermeiro de uns anos para cá. Isso é muito importante, aumenta a resolubilidade da gente, hoje o enfermeiro está com a corda bola toda na mão, tudo é possível, hoje ele resolver bem melhor vários tipos de situação que antes a gente dependia ou estava mais amarrado na figura do médico para resolver. Então, isso foi uma questão que apareceu. Não tenho mais nenhuma dúvida? Com relação à não conformidade, não apareceu, não. Agora, eles estão aqui perguntando coisas de certificado, o Telelab, né? Então, essas coisas, aquilo, eu sempre digo, olha, você que fez o Telelab, você tem lá o teu espaço do aluno, todos os cursos que você fez de certificado fica lá, então... É só... Alguém está perguntando o link do Telelab, escreve Telelab no Google que ele aparece. É, não tenho, é fácil de achar. Isso. Isso. Isso, Ina, se você tiver uma não conformidade, mas é o que eu acabei de falar, veja qual é a não conformidade, se for um discordante, não é a não conformidade, só se o discordante for mais de um, certo? Acho que tem muita confusão nisso, né, Marcinha? Porque, ao mesmo tempo que uma discordância permanente, vamos supor isso que você falou, eu tenho muitos testes dando positivo e isso não está de acordo nem com a avaliação clínica e nem com outros exames. Isso é uma não conformidade, mas discordância é uma, vamos dizer, é uma concitulação esperada. Um exame pode dar positivo e o outro negativo? Pode. É a gente, pode, e isso pode estar dentro do esperado. Tanto pode, ele é previsto na portaria, e isso, gente, é uma coisa que eu gostaria que vocês abordassem nas práticas, porque a gente parte do pressuposto que a pessoa fez o telelab, ela entendeu tudo que está ali, ela veio para a prática, ela faz os testes, a gente manda elas embora, elas vão começar a fazer os testes, mas no seu serviço. Elas não conseguem juntar que existe o fluxograma, existe o modo de fazer, que faz o teste 1, deu negativo, termina, deu positivo, faz o teste 2, quando que eu repito o teste 1 negativo, as pessoas, isso estava lá, não estava lá. E como é que eu junto isso aqui na minha parte prática? A gente tem que fazer isso na prática, porque a gente tem visto que as pessoas não estão juntando uma coisa com a outra. as práticas às vezes estão muito pobres, fica só a coisa do furar e de ligar, não usa o formulário, então dicas, quando a gente disse ontem lá, olha, multiplicador, por favor, siga as recomendações que a gente tem lá para capacitação, a gente está querendo dizer isso, que é, usa o formulário, preenche o formulário, vê a cara dele, onde está o longo do município, para que não cheguem coisas depois e fiquem totalmente não conformes, porque a hora que tiver uma avaliação do teu serviço, a hora que a empresa chegar para olhar, às vezes acontece dele visitar teu serviço e ele vai ver o fluxo todo, ele vai ver onde se armazena, não tem informário lá, não está registrado, danou-se, pronto, então o problema pode acontecer porque você não tem controle de temperatura. Então, na prática, vamos lembrar disso, vamos fazer uma prática que inclua todo o processo, não só furar e pingar e ver linha, não, vamos preencher um laudo, vamos entregar um resultado. Eu acho também nessa questão da descortação, eu acho que também tem a ansiedade de você participar de resolver, você quer resolver, você quer dar um resultado, uma definição para aquilo e aí esquece quais são as recomendações de orientação e por que pode acontecer um resultado descortante. Eu acho que isso também acaba interferindo bastante. e não é você que tem que resolver, como é que eu falo para a Sente que um depositivo deu negativo e eu não consigo sair? Eu tenho que definir ali, dá para ele, ou negativo ou positivo? Não, não está, está discordante, é esperado. Tem gente perguntando quando é que a gente vai fazer capacitação presencial nesse tempo todo, né gente? Vou te falar, olha, todos vocês têm dito para a gente que o babado aí na ponta está difícil porque pede funcionário, é... Mas é que é nós aqui. Então, pede funcionário, Covid bateu forte, continua esse negócio de Covid e distanciamento, aqui a babado está igual, aqui o babado também está igual. Então, a gente não sabe ainda, né, quando é que a gente vai voltar para as capacitações presenciais, né Marcinha? E, e ó... Ah, gente, tem outra coisa também. Lá no AEQ também veio gente, também tinha questão, quase 20% não sabiam o tempo correto de leitura. Olha que maravilha. Eu faço teste, não sei quanto tempo eu tenho que ler. Então, gente, às vezes é muito fácil apontar que o erro é do teste, o kit não presta, é muito fácil. E às vezes não é bem isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Quando as capacitações são presenciais, é que nem a gente fazia antigamente, ficava tudo junto, tudo liso, tudo um dia seguinte era fácil, porque a gente tinha acabado de falar do fluxograma, a gente ia para a prática, botava o fluxograma lá para todo mundo ver. Então, a gente associava. Hoje, a gente está partindo para o suposto que a pessoa viu aqui. Ela te mostrou um certificado. Como que ela pegou esse certificado, eu não sei. Será que ela estudou? Será que ela participou? Será que ela leu? Será que ela viu? Entenderam? É isso. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar bem alerta, porque está muito difícil o AEQ. E o AEQ é aquilo que eu falei ontem para vocês. Ele é a nossa provinha diária, acontece esses encontros do AEQ três a quatro vezes ao ano. É a forma de você ver. Imagina agora, por exemplo, eu olho lá, a gente teve... Você lembra quanto por cento que era de reprovação? quinze por cento de reprovação dessas mil e duzentas pessoas, quinze por cento de reprovação. Imagina que no serviço só tem uma pessoa que faz e ela foi reprovada. Ela vai continuar fazendo o teste porque ninguém vai olhar isso e ninguém vai fazer nada. A gente não está fazendo nada. A gente precisa fazer alguma coisa. Até quem é... Os nossos interlocutores sabem disso. a gente gostaria muito de ter um jeito de montar um grupo de multiplicadores onde a gente pudesse se falar mais para vocês tirarem dúvida e a gente não está vendo como ainda. Eu e a Karina estão pensando em novas frentes aí para ver se a gente consegue um jeito de ter vocês mais próximos da gente e tirar essas dúvidas mais próximas. e lembrar que acho que os lemas sabe aqueles ídolos de geladeira que eu brinco o lema na questão da testagem rápida no procedimento é não se inventa nada se cumpre a bula. Então mesmo nas capacitações isso é muito importante não se troca pipeta não tem escolha pessoal não tem estilo pessoal então a bula cumpre-se isso é muito importante. se tem uma flexibilidade no jeito de fazer de falar na questão de conversa com o indivíduo na questão do procedimento tem não não tem não então já na aula parte da parte prática a mesa tem que estar organizada a gente tem que fazer dentro da conformidade que a gente espera não adianta fazer meia boca na parte prática e depois lá achar que na ponta vai melhorar sempre quando vai para a vida real tem mais desafios e mais bagunça vai tendo perda vai tendo perda de qualidade então se a gente começar bem agora na frente vai estar descambando o negócio entendeu? Sim é só isso eu queria eu queria que vocês enquanto novos multiplicadores chamassem muito atenção para isso entendeu? O teste rápido não é só procedimento como não é só o aconselhamento e não é só vinculação é todo um processo e ele inteirinho tem que ser feito com qualidade porque o procedimento é deveras importante para a gente poder ter um resultado de qualidade adianta eu dar um resultado errado a pessoa do aconselhamento vai falar errado essa pessoa vai para o médico de forma inadequada o médico vai medicar e não precisava não é por aí a gente tem que tem que ter uma uma visão de que é qualidade do começo até o final do procedimento a gente tem visto fotos de capacitação bem bacanas então a gente está mais tranquilo até quando vocês têm mandado as fotos aí fazendo mostrando para a gente as capacitações a gente fica orgulhoso do trabalho quando a gente vê um trabalho bem feito é muito bacana a gente se sente uma turma da hora nota 10 mas às vezes a gente ainda pega uma coisa ou outra e a gente imagina que se eu vou para uma capacitação e falo ah não gente aqui não deu para trazer a luva mas lá na vida real vai ter que ter luva não dá é uma situação meio que complicada isso e aí a Karina falou de vida real eu lembrei de uma ocasião que a gente teve que fazer supervisão no serviço e a pessoa ela estava com o teste o teste rápido fica assim em cima de uma mesa lembra que a gente fala tem que ser uma mesa reta nesta posição certo a pessoa fazia o teste nesta posição ela encostava o teste ela encostava o teste em algum lugar aí a nossa pessoa a nossa multiplicadora foi fazer a supervisão falou isso não pode acontecer tem que ficar assim ela falou assim filha isso é vida real na vida real eu não tenho tempo para esperar esse teste dar positivo ou negativo então por isso que eu ponho ele assim que é para ele ir mais rápido então não pode ver isso eu acho que o silêncio diz tudo né vamos deixar agora a Cida entrar no espaço que estamos adiantando adiantado da hora aqui e a gente agradece quem não conhece gente essa aqui é a Márcia ela não se apresentou quando ela começou a dar aula é a Márcia nós somos todos que mais da ontem então vai saber que entrou uma pessoa nova hoje então essa aqui é a Márcia que fala com todo mundo sobre teste rápido tanto na parte logística como sendo nossa referência técnica ela é biomédica para quem chegou hoje aqui nós somos o quarteto é um quarteto que é uma assistente social uma psicóloga uma enfermeira e uma biomédica esse é o nosso quarteto de capacitação de referência de discussão é um núcleo duro aqui do programa que trabalha com testes rápidos então agora vocês vão estar com a Cida né que é a assistente social que vai conversar com a gente sobre revelação diagnóstica e vinculação até para já exemplificando para vocês embora o profissional no serviço social não esteja autorizado a fazer a parte da testagem propriamente mexer lá curar ler pingar o procedimento do ponto de vista prático na hora da testagem é na relação diagnóstica abordagem entrega do resultado e a vinculação por exemplo ela é uma figura importantíssima nossa referência hoje aqui nessa área tá então Cida com a palavra agora o espaço é todo teu olá boa tarde prazer boa tarde bom dia ainda prazer estar aqui com vocês como a Karina falou eu sou assistente social trabalhei muitos anos mais de 10 anos no centro de testagem aqui do CRP atualmente eu estou na vinculação dos casos extra-muros aqui que a gente faz e também no acolhimento aqui da assistência dos CRP então eu vou estar falando aqui um pouquinho conversando um pouquinho com vocês sobre revelação diagnóstica e a vinculação dos casos reagentes a ideia é a gente falar dos aspectos essenciais na verdade então a gente vai estar abordando alguns cuidados que a gente precisa ter que vocês precisam discutir no momento que vocês estiverem lá com os alunos de vocês que vocês estiverem discutindo o tema com os participantes das capacitações é tanto fácil a setinha de lateral lateral ah tá então qual que é o objetivo dessa abordagem da abordagem da revelação diagnóstica então nas capacitações de executores né então uma coisa principal né nessas capacitações é o que é a gente proporcionar que nossos alunos que os participantes das capacitações valorizem o momento da entrega do resultado nem sempre isso acontece no dia a dia porque eu acredito que na maioria das vezes a gente acaba não valorizando esse momento da entrega do resultado porque a gente faz achando que vai dar tudo negativo e aí tem duas situações né a primeira se der um positivo a gente acaba se enrolando né e a segunda é o resultado negativo também é importante na hora da gente entregar o resultado porque o resultado negativo hoje pode ser um positivo amanhã então esse é um dos principais objetivos né na abordagem da regulação diagnóstica nas capacitações dos executores a outra coisa é entender o impacto do resultado né para um paciente então é importante que esse aluno entenda que qualquer exame que a gente faz a gente já cria uma expectativa né com relação ao resultado e para o HIV para a CIF para a ZBATIS muito mais ainda porque ele tem todo um histórico por trás tem toda uma representação especial por trás que para a gente que está na saúde né que está trabalhando com AIDS há muito tempo talvez para a gente é mais tranquilo da gente saber que existe tratamento que existe uma série de outras situações hoje que é diferente né de 40 de 30 anos atrás só que nem sempre para as pessoas que a gente atende que a gente está fornecendo o resultado do exame isso não está claro isso não está desconstruído então há um impacto sim né no momento que a gente entrega o resultado para esse paciente a outra coisa né entre os objetivos acho que a Karina falou com relação a pergunta que vocês fizeram no extra muro de como é que entrega um resultado positivo no extra muro e ela já falou da questão dos princípios eles são fundamentais então nessa capacitação é importantíssimo que esses alunos que esses participantes das capacitações tenham claro que princípios são esses a gente pode mudar o local que a gente vai fazer o teste pode ser numa unidade básica pode ser no hospital pode ser na praça pode ser no bar pode ser não importa o local pode ter diversidades de locais pode ter diversidade cada pessoa é única só que os princípios gente eles não podem mudar eles têm que estar presentes eu vou falar mais à frente para vocês quais são esses princípios e o outro é o compromisso em acompanhar o processo até o processo de vinculação então depois a gente também vai falar o que a gente está chamando de vinculação mas quando a gente fala de compromisso em acompanhar esse processo significa o que? para que a gente faz? para que a gente oferece um teste de HIV de cifras de hepatite? a ideia é fazer um diagnóstico e para que a gente quer fazer um diagnóstico? justamente para que essa pessoa se insira dentro de um serviço faça o tratamento tem uma qualidade de vida além da quebra da cadeia epidemiológica então tem que ter um compromisso a hora que a gente organiza uma capacitação então a hora que a gente organiza uma atividade de oferecimento de teste não é só o teste fazer o teste por si mesmo não é só fazer o teste existe todo um processo e entre eles está esse compromisso se eu oferecer um teste eu tenho que ter a responsabilidade de saber se eu fiz um diagnóstico ali essa pessoa tem que chegar até o serviço de saúde para iniciar o acompanhamento aqui como é que some isso aqui Marcinha? não some não some? não tá então só um lembrete que tem ali embaixo é o que a gente está colocando muitas vezes nas capacitações né nem sempre dá para abordar tudo e aí o que é importante a gente avaliar dentro os nossos alunos ali se vai ter necessidade porque às vezes pode ter às vezes os alunos que a gente tem já tem né um know-how muito grande com relação a temas mais específicos por exemplo que dizem respeito a revelação diagnóstico a questão da vulnerabilidade a questão da avaliação de risco do gerenciamento de risco ou outros temas que a gente precisa ampliar né e que só aquele momento que a gente está ali aquele encontro que a gente vai fazer não é suficiente então a gente tem que lembrar que às vezes a gente vai precisar talvez marcar alguns outros encontros para aprofundar alguns outros temas que são importantes no momento da abordagem da revelação diagnóstica então a Márcia falou a Farina falou da bula a Márcia falou dos procedimentos eu até fiquei pensando na hora que ela falou de pegar na mão para ajudar a fazer o procedimento de mostrar como é que pega na mão para furar o dedo para a revelação diagnóstica gente não existe isso de pegar na mão para falar como é que faz né então fazer o exame né não é só um procedimento mecânico ele envolve uma série de outros fatores principalmente por quê? porque tem uma pessoa envolvida ali e cada pessoa é única então existem fatores e sentimentos ali presentes a gente precisa levar isso em consideração por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai fazer essa revelação diagnóstica e isso precisa ser discutido esse cuidado né esses fatores esses sentimentos precisa ser discutido com os nossos alunos ali na hora que a gente for falar de revelação diagnóstica tá aqui é mais para falar por que que a gente acha por que que a gente considera que no processo de testagem a revelação diagnóstica é fundamental primeiro se ela praticamente determina a trajetória desse tratamento desse paciente se eu não faço né se eu não faço essa revelação diagnóstica com cuidado com zelo pode ter certeza essa pessoa pode demorar para procurar um tratamento ou nem procurar então acho que muitos de vocês aí que trabalham na assistência possivelmente já devem ter se deparado com histórias de pessoas que pegou o resultado e demorou dois anos três anos para procurar o tratamento né e quando ele não é realizado com responsabilidade com cuidado ele pode ter desfechos desfavoráveis como por exemplo transmissão vertical então já se podia ficar o dia inteiro aqui contando para vocês histórias de pessoas que a gente recebe lá embaixo por exemplo de que não foi entregue o resultado não foi explicado qual era o significado do resultado uma coisa que acho que hoje a Márcia não falou mas é muito comum por exemplo você falar não reagente o positivo para o usuário ou negativo ou falar positivo o usuário entender que aquilo é bom e para ele está tranquilo então ele não corre atrás né de não tem a dimensão do que que significa aquele resultado negativo ou positivo na vida dele ou por exemplo situações de pessoas que demoram para procurar o tratamento e quando procuram já é muito tarde então nos últimos anos a gente vê dos últimos dois anos por exemplo aqui no CRT a gente vem recebendo casos de pessoas que já tinham o diagnóstico há muito tempo mas não procurou o serviço e aí procura já quando já está vivendo a AIDS né quando está a gente já atendeu casos com CD4 de 14 de 19 então são situações que poderia ter sido diferente se no momento daquele diagnóstico no momento da entrega daquela da revelação diagnóstica a gente tivesse tido algum alguns cuidados e principalmente tivesse feito a vinculação do caso até o serviço de saúde e lembrando porque que ele não é ele não pode ser menosprezado de jeito nenhum né esse momento da revelação das capacitações não existe a Karine a Márcia falou não tem o curso de revelação diagnóstica no telelap né então a gente precisa abordar isso nas capacitações e se preparar para fazer essa discussão com os alunos lá no momento que a gente estiver fazendo o treinamento a capacitação aqui como é que a gente se prepara na verdade nas próximas nos próximos slides eu vou apresentar alguns cuidados que a gente tem que estar tendo que a gente tem que estar presente que a gente é obrigado a discutir a refletir com os alunos mas eu estou colocando aqui alguns documentos que ajudam a gente se fundamentar mais né ficar mais comprar a ideia mesmo de de valorizar a revelação diagnóstica né de entender o quanto esse momento é importante e aí esses artigos e esses documentos que eu coloquei aqui para vocês seriam muito interessantes se vocês pudessem né pegar para ler esse primeiro é um artigo né ele fala da revelação da diagnóstica e seus impactos psicossociais ele é um artigo da Bahia ele é muito interessante por quê porque além dele fazer toda uma discussão de questão de vulnerabilidade e quanto isso é como é que a sociedade vê isso então existe uma série de padrões que são padrões que são aceitos pela sociedade e aí de repente quando tem alguma outra situação que foge daquele padrão é o quanto a sociedade exclui essas pessoas e aí ela faz ele faz esse link com a questão do HIV e das populações chaves que para a gente são fundamentais na questão da revelação diagnóstica e do oferecimento do teste e ele sugere um protocolo que ele chama de spike na verdade e que é uma só uma sigla que ele resume são cinco passos que na verdade nada mais é das recomendações que historicamente a coordenação o ministério já aborda já tem vários documentos falando sobre isso mas o que é interessante desse artigo é que ele fala por exemplo nesse protocolo ele fala do local do cuidado que tem que ter com o local de atendimento do cuidado que a gente tem que ter e sempre valorizar a percepção do paciente principalmente hoje com o advento da internet as pessoas tem muito conhecimento de como é que pega como é que não pega então quando a gente entrega o resultado a gente começa a falar um monte de informação que de repente para o paciente ele já sabe daquilo então o quanto é importante a gente valorizar a percepção do paciente o cuidado na hora de transmitir as informações e a questão do apoio emocional o que é diferente por que eu falei desse artigo e eu acho que é importante vocês lerem para se sentirem mais seguros e até ter subsídio para discutir com os alunos na hora no momento da capacitação porque ele vai falando a cada momento desse ele vai trazendo a fala do paciente de como é que foi por exemplo o local de atendimento quer dizer o cuidado com o sigilo como foi como é que ele se sentiu quando foi respeitado o sigilo e como é que ele se sentiu quando não foi respeitado o sigilo como é que ele se sentiu quando levar em consideração o saber que ele tinha e quando não foi levado em consideração e eu acho que isso é importante para a gente entender e fundamentar o quanto esses passos esse passo a passo essas dicas que a gente faz e principalmente os princípios são fundamentais de discutir com os alunos a outra que eu trouxe aqui também é com relação a questão da CIFIS também é um outro artigo também que esse é do Rio de Janeiro é um artigo que fala sobre a CIFIS e aí ele é bem interessante porque aí ele traz um foco mais para a população masculina e aí é interessante também primeiro porque primeiro porque ele faz uma revisão bibliográfica então ele pega todos os artigos que são mais interessantes que abordam esse tema da CIFIS nos homens e ele fala da importância do diagnóstico em mulheres em idade reprodutiva que é outra coisa também fundamental para a gente porque a gente fala geralmente quando fala da CIFIS fala da CIFIS ingestante e CIFIS congênita CIFIS ingestante e CIFIS congênita é resultado do que? da CIFIS na mulher em idade reprodutiva que por sua vez se tratar de uma doença sexualmente transmissível tem um homem envolvido tem um parceiro envolvido no meio então ele faz essa discussão e principalmente por isso que eu trouxe ele aqui também porque ele fala dos fatores associados os fatores de ritos associados à infecção do HIV e quais são as barreiras para o tratamento então acho que esse artigo possibilita discutir com esses alunos olhar para dentro do seu serviço e verificar na revelação diagnóstica principalmente da CIFIS o que impede quais são os principais fatores que faz com que uma pessoa por exemplo não faça um tratamento ou não faça o BDRL para fazer a elucidação do diagnóstico então esse é um artigo também que eu acho que é bastante interessante de vocês lerem para poder subsidiar as capacitações aí e o restante os outros dois a gente tem disponível também está no TeleLab esse está no TeleLab 5 Passos para Prevenção Combinada na atenção básica para chamar mais atenção também porque a gente não valoriza o resultado não reagente e ele tem que ser valorizado como a gente falou o resultado reagente ele pode ser reagente não reagente hoje mas amanhã se ele não a gente não discutir com ele a questão de prevenção combinada por exemplo ele pode se tornar um reagente então esses são alguns materiais que a gente está recomendando aí que vai subsidiar vocês na capacitação na elaboração da capacitação de vocês na abordagem da revelação diagnóstica um outro documento dois outros documentos também tema que possivelmente vocês podem dar 200 capacitações esse tema sempre vai surgir que é a questão da testagem adolescente a gente precisa estar fundamentado para a gente discutir isso com as pessoas que a gente está passando a capacitação então tem dois documentos um é o manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes que é do ministério então ele tem lá na página 62 já uma fala justificando e fundamentando que é um direito desse adolescente fazer essa testagem e os cuidados que a gente tem que ter como é que ele pode ter e como é que a gente avalia que ele pode fazer que pode ser abolido ele pode fazer o teste dele e como é que a gente avalia as condições de discernimento dele e o outro é um é uma não sai aqui esqueci é um outro documento que está no nosso site também está na fica sabendo não é carinha que a gente viu ontem não lembro publicações está aqui embaixo vocês entram lá no site do CRT tem lá publicações e tem isso está também no botão fica sabendo isso está em vários lugares isso está em vários lugares então esses dois documentos é fundamental tá para embasar as capacitações porque vocês podem ter certeza essa pergunta vai surgir sempre surge todas as vezes que a gente fala de revelação diagnóstica sempre surge essa questão se o adolescente pode fazer teste ou não se ele estiver sozinho quais são as implicações então está aí já está fundamentado ele pode é um direito dele fazer a testagem para o HIV a única coisa que a gente tem que avaliar o discernimento dele e ver quais são os cuidados e o que a gente tem que abordar com ele para que de fato ele faça esse teste da melhor forma possível tá agora eu vou colocar nas próximas slides aqui algumas questões tá que precisa estar presente nas capacitações então quais os aspectos essenciais dessa revelação diagnóstica e qual a melhor maneira de fazer esse diagnóstico como eu falei para vocês não existe uma bula né a Márcia falou da bula aí para fazer os procedimentos do teste não existe uma receita específica então cada indivíduo é um único tá cada pessoa tem sua especificidade a gente não tem só um local onde vai ser realizada essa testagem como eu já falei anteriormente também então a testagem ela é realizada em vários locais principalmente quando a gente pensa em questões de extra-muros então assim os locais podem ser diferentes as pessoas podem ser diferentes cada um tem sua individualidade mas os princípios básicos gente esse não pode mudar em hipótese alguma esse ele tem que estar presente não importa se a gente vai entregar um resultado debaixo de uma área se é na penitenciária se é no hospital se é na na unidade de CTA tá e eu acho que o artigo lá em cima que eu sugeri pra vocês aquele artigo que eu falei da Bahia ele fala muito disso do quanto esses princípios são fundamentais porque você percebe de que um de um local pro outro quando não é levado em consideração essa questão dos princípios o quanto isso interferiu lá na chegada desse usuário no serviço de saúde e eu acho que essa semana também a gente teve exemplos claros tanto com relação a questão do aborto da menina de 11 anos como no caso da menina da atriz que doou as crianças do quanto quando a gente não tem esses princípios dentro da prática da gente o estrago que isso faz na vida das pessoas então a questão do acolhimento e aí não tô dizendo só da forma da gente lidar com o usuário tô falando também da questão do acesso permitir o acesso dessa pessoa dentro do serviço também faz parte do acolhimento e isso precisa ser discutido com as pessoas que a gente tá falando ali sobre revelação diagnóstica a questão da escuta ativa o respeito à exceção de julgamento então tudo isso aqui confidencialidade e sigilo fundamental então mais uma vez mesmo que é no extra muro a gente tem que ter cuidado com a questão da confidencialidade e sigilo a questão da postura profissional também tem que estar presente então isso aqui não muda isso aqui não importa onde vai fazer a revelação diagnóstica isso tem que estar presente sempre e isso vocês tem que discutir bastante com as pessoas que vocês vão fazer a capacitação inclusive fazendo exercícios para que de fato sensibilize da importância desses tópicos aqui que a gente tá falando a outra questão que também não pode faltar é a questão de discutir de avaliar a construtura e habilidade do profissional então assim nem todo mundo por mais que faça capacitação por mais que faça a pessoa até tem a gente percebe que a pessoa tem jeito né para entregar esse resultado mas tem um limite do profissional às vezes o profissional fala olha eu posso fazer tudo mas eu não quero entregar resultado positivo a gente tem que não quer entregar resultado para as pessoas então assim principalmente quando é um resultado positivo e acho que isso tem que ser respeitado tá a outra coisa é que às vezes a pessoa quer entregar mas infelizmente por mais que ela a gente faça capacitação é essa habilidade ali ela não tem essa certa habilidade e aí ela tem habilidade para outras coisas do processo da testagem então utilizar valorizar ela nessas outras né nesses outros processos e não naquela de entregar o resultado então acho que nesses momentos que vai fazer as capacitações a gente já tem que estar avaliando essa situação também tá a outra coisa é com relação aos espaços e ambiente que vão ser oferecidos no teste né então já foi falado aqui da questão da confidencialidade do sigilo né desse cuidado que tem que entrar tem que estar entregando não importa o local que a gente tá fazendo a questão de quais os exames que vão ser oferecidos então a questão do pré e do pós-teste que tinham falado agora há pouco quer dizer não importa sempre que a gente for fazer o oferecimento dos exames a gente precisa falar quais são os exames que a gente tá fazendo né não dá pra gente fazer os exames da pessoa e aí depois que a pessoa coletar tudo ah mas eu achei que era de diabetes já ouvi isso em algumas situações de gente de relatos que foram feitos então o mínimo é a gente se a gente tá oferecendo um teste a gente tem que dizer quais são esses testes e por que que eles são importantes por que que é importante fazer esse teste a outra questão que precisa ser bem discutida gente nessas capacitações é a questão da abordagem com sentido que é a permissão de contato né a Marcinha colocou que na nossa ficha tem lá um item né pra gente colocar perguntando se a pessoa permite contato ou não e qual é a forma desse contato só que isso não pode ser se resumir apenas a duas perguntas olha você permite contato qual o tipo de contato que você permite a gente precisa trabalhar com o usuário né o que que é essa permissão de contato por que que ela é importante em que situações que a gente vai estar entrando em contato com ela então quando discutir né nas capacitações essa questão da abordagem consentida ela precisa ser da devida atenção de como é que essa abordagem consentida deve ser feita né não é só porque tem lá na ficha não é só porque a gente colocou lá duas perguntas é claro que aquilo ajuda muito e fundamenta que aquela pessoa permitiu a gente entrar em contato só que isso precisa ser discutido qual a importância pra essa pessoa né de deixar em contato quais são as situações que a gente vai estar entrando em contato então é preciso que o executor né o aluno que você vai estar trabalhando lá entenda o que que significa essa abordagem consentida não é só uma mera pergunta e um xizinho que a gente coloca lá não isso precisa ser discutido com o usuário a outra questão são os cuidados e recomendações nas entregas dos resultados não é só HIV sífilis e hepatites virais também então cada resultado tem uma especificidade no caso do HIV por exemplo o que significa entregar um resultado não reagente qual é a especificidade né do resultado não reagente que a gente não pode deixar de falar no momento que a gente entrega um resultado não reagente por exemplo a janela imunológica quando a gente fala de não reagente janela imunológica é fundamental a gente não pode deixar de falar tem que discutir com essa pessoa a questão da janela imunológica tá a questão do discordante inconclusivo esses são os resultados que mais traz angústias para as pessoas na hora de entregar o resultado porque ele não é nem positivo e nem negativo quer dizer a gente precisa ter tranquilidade para entender quais são o profissional que está entregando esse resultado tem que entender quais são as possibilidades para acontecer um resultado inconclusivo e mais quais são os passo a passo que eu preciso ter qual é o fluxograma para a gente fechar esse diagnóstico muitas vezes o profissional nem sabe como é que faz isso na hora de entregar o resultado é importante eu saber porque eu preciso falar para a pessoa que eu estou atendendo qual o passo a passo que vai ser daqui para frente o que ela vai ser preciso ela fazer e principalmente monitorar esse passo até ele ser fechado a mesma coisa do reagente existe uma série de cuidados do resultado reagente que precisam ser discutidos eu não elucidei aqui até porque a gente já tem aulas falando mais destrinchando melhor o que precisa ser abordado no resultado reagente a gente tem vários protocolos também do ministério já abordando os cuidados que tem que ter na entrega do resultado reagente então a questão do apoio emocional da escuta da importância de vinculação das parcerias sexuais então o que vocês tem que entender quando a gente fala da especificidade de resultado para o HIV que não adianta só falar olha vai entregar o resultado é não reagente discordante conclusivo não existe uma série de tópicos e cuidados e de dicas que precisam ser discutidas com esses alunos no momento das capacitações os protocolos e recomendações de tratamento também é importante então saber de carga viral saber de CD4 esses são exames básicos que uma pessoa que tem resultado 10 minutos 10 minutos a gente tem 5 qualquer um ah tá já tô indo busca ativas de parceiros sexuais contactantes de hepatite conhecer o serviço especializado da rede também é uma questão importante tá a questão da PrEP da PEP então são coisas específicas né aqui são tópicos que eu coloquei que não podem né deixar de estar presente nessas capacitações aqui especificamente nas especificidades do resultado reagente de sífilis e hepatite também o que que é importante saber do resultado de sífilis né do resultado reagente de sífilis teste rápido é diagnóstico para sífilis né o que que é preciso saber para um teste reagente de sífilis na hora que a gente entrega o resultado reagente de sífilis para as hepatites virais principalmente hepatite C o que que esse usuário o que que esse aluno precisa saber para né ter de subsídio para entregar esse resultado para o usuário então com relação às metodologias como é que a gente sugere que vocês trabalhem isso né preferencialmente casos experiências vivenciados do seu município né então trabalhar com trazer casos e discutir em cima dos casos é bem interessante principalmente casos que fazem parte ali da região mesmo pensar em perguntas norteadoras para estimular filmes tá que foi encontro virtual acho que uma coisa que a gente fez no ano passado que funcionou bastante a gente mandava as atividades por e-mail antes previamente enviava previamente e aí a gente deixava para discutir no encontro então isso foi bastante produtivo não foi março ano passado que a gente fez né bastante virtual isso foi bem produtivo e trabalhar com pesquisa artigos para fazer as discussões de casos tá uma outra coisa que a gente recomenda se for encontros presenciais é que use a dinâmica do corrossel não sei se alguém já participou se alguém conhece mas é uma dinâmica na verdade ela está descrita aqui como ela é feita quem quiser ter mais detalhes pode ligar que aí a gente conversa por telefone também mas basicamente é uma dinâmica que possibilita não só o profissional vivenciar o papel do aconselhador da pessoa que está entregando o resultado como também o papel da pessoa que está recebendo esse resultado e aí num ambiente mais seguro que não é lá no dia a dia com o usuário possibilita a gente exercitar esse papel meu já letra do secretário exercitar esse momento de entregar um resultado puro na verdade agora está abrindo o microfone toda hora pessoal fecha aí quem quiser quem não conhece quiser usar essa é uma recomendação porque eu acho que essa dinâmica ela é fundamental e ela sempre você pode fazer ela dez vezes dez vezes ela sempre vai trazer resultados de discussão bem interessantes tá então quem quiser mais detalhes seguindo aí se não conseguir entender qual é a lógica da dinâmica não conhecer a dinâmica se quiser ligar e depois a gente participar a ideia era que a gente tivesse feito um vídeo mas a gente não conseguiu fazer ainda mas aí podem ligar que aí a gente conversa e vê tá é o importante também discutir nas metodologias dar prioridade para a discussão de fluxos né pra entender desde o momento que você entrega o resultado até o momento que a pessoa vai ser vinculada então priorizar essas discussões pra exercitar principalmente no serviço no processo de trabalho como é que a gente vai fazer isso por exemplo foi perguntado como é que eu entrego o resultado numa ação extra-mur é importante discutir nessas atividades quais são os fluxos como é que a gente faz pra que uma pessoa não fique exposta por exemplo um minuto não não falando aí tem uma pergunta aqui pode falar a gente está perguntando aqui que eu já não lembro mais um ano se a revelação diagnóstica deve ser feita em local fechado local fechado desde que se respeite o sigilo é isso porque assim você vai entregar por exemplo numa praça desde que você reserve um local específico o que contemple a questão do sigilo não tem acho que o fundamental é a questão da confidencialidade do sigilo e não expor essa pessoa se você tem condições de entregar um resultado ali que não expõe essa pessoa precisa ser um desde que ter a gente usa biombo por exemplo pode fazer em qualquer lugar desde que você respeite todos os princípios a gente usa biombo por exemplo a pessoa não pode ficar exposta desde que ela respeite esses princípios então não precisa ser uma sala tradicional formalizada nesse sentido se eu for fazer tem gente que faz em bar tem gente que faz em praça tem gente que faz em uma série a gente faz no metrô por exemplo o metrô não tem uma sala a gente adequou exatamente a gente adequou o biombo para poder respeitar a confidencialidade sigilo e não expor essa pessoa e digo mais quando a gente fala do fluxo na verdade não é só deixar a pessoa reservada num lugar dependendo do movimento que você faz ali que é o que a Márcia colocou o que a gente combinou e quando entrega o resultado a pessoa não sai quando é positiva a pessoa não sai da sala e volta lá para a sala de espera a gente já resolve tudo ali dentro mesmo por quê? porque dependendo do movimento que a gente faz tira a pessoa para fora chama a pessoa outra vez vocês não tem noção quem está na sala de espera a gente presta atenção em tudo tudo até cor de pancheta cor de caneta se a caneta vermelha porque o resultado é positivo se a caneta azul é porque é negativo a fantasia vai embora então por isso a discussão dos fluxos e estratégias tem uma outra pergunta aí nessa sequência sobre a presença de acompanhante principalmente no pré-natal o que faz com o acompanhante o que eu faço e isso para mim é padrão desde quando eu entrei dentro do CRP eu chego para o acompanhante e falo num primeiro momento o atendimento é individual até porque eu não sei como é que é aquela relação principalmente quando é parceiro eu não sei se de fato tudo é aberto dentro daquela relação então primeira coisa que eu falo eu não deixo para o paciente decidir olha fala para ele não entrar não sou eu que eu sou uma responsabilidade olha nesse primeiro momento o atendimento é individual aí no segundo momento eu chamo a pessoa na sala é esse o caminho que eu faço e eu acho que é o melhor que a gente tem que chamar a responsabilidade da gente e eu já peguei casos por exemplo que eu sei que se o parceiro tivesse ali na frente não teria sido deslanchado da forma que deslanchou e mais a gente tem que pensar em violência também principalmente hoje que está tão às vezes a pessoa vive violência e que ela quer que o parceiro entre porque ela sabe que se ela fala não quero que ele entre ela pode sofrer alguma consequência depois então quem tem que assumir essa responsabilidade é o profissional e eu nunca tive problema com isso assim como pode ter também aqueles casos que você já contou pra gente que eu sei que eu sou positiva eu não consigo contar eu trago aqui pra você me ajudar a falar pro meu parceiro pra minha parceira exatamente mais alguma não tem adolescente no caso do teste a ser realizado adolescente caso positivo como reagir comunicar responsável na verdade quando a gente fala eu citei os dois documentos lá o que é importante primeira coisa adolescente ele tem direito de fazer o teste dele de ser atendido no serviço de saúde primeira coisa que a gente tem que entender é acolher não pode fechar as portas já na entrada a gente acolhe e entende porque ele está sozinho e porque ele quer fazer aquele teste tem alguém tem algum responsável que ele confia não tem responsável ele tem quais as condições dele de discernimento pra pegar um resultado positivo desse então a gente precisa trabalhar com ele quais são as possibilidades do resultado se for um resultado positivo se for um resultado positivo se for um resultado positivo quer dizer a gente tem que trabalhar com ele mas isso é antes né você fala antes dele fazer o teste a gente pode fazer o teste a gente pode descobrir que é positivo exatamente o ideal quando é adolescente porque o que está dizendo lá que a gente tem que avaliar o discernimento a gente não avalia o discernimento depois que a pessoa faz o teste então quando é um adolescente o ideal é a gente apoiar ele pra uma sala e aí a gente conversar com ele e entender o que está acontecendo né por que ele está sozinho por que ele está precisando fazer esse teste quem são as pessoas de confiança dele o pai e a mãe por que ele não qual é a relação principalmente pai e mãe ou um outro responsável que ele tem então a gente tem que entender esse contexto é a partir daí que a gente vai avaliar esse discernimento ou não e se de fato ele tiver discernimento e a gente oferecer esse teste a gente precisa trabalhar com ele quais são as possibilidades né e quais são as consequências e quais são os limites do serviço porque por exemplo a gente já teve casos aqui que era era adolescente deu positivo e a gente já tinha discutido algumas questões com ele com relação quais eram os encaminhamentos antes dele fazer o teste e aí o que acontece ele tinha uma lesão enorme que iria precisar de cirurgia fugiu o nosso limite porque pra ele ficar no hospital então isso já tudo discutido com ele anteriormente e a gente já falou olha se precisar disso então aí a gente vai ter que envolver um responsável quem é esse responsável como é que a gente pode fazer isso e aí no decorrer né claro que não é num atendimento só a gente conseguiu ele conseguiu que processe a mãe dele a gente conseguiu que ele processe a mãe dele e aí com a mãe dele a gente fez os procedimentos que a gente tinha que fazer acho que a primeira coisa é acolher escutar entender verificar se realmente não tem ninguém responsável e se der reagente tem que ser discutido com ele quais são as consequências quais são os procedimentos e até onde vai o nosso limite eu já atendi dois adolescentes um deles inclusive procurou a gente ele fez o diagnóstico com 16 pra 17 só procurou o tratamento com 18 porque no local que ele foi falou que tinha que ter a presença do pai e da mãe e aí ele ficou um ano e meio sem fazer o tratamento e aí quando ele procurou a gente ele ia fazer 18 ele até achou esquisito que eu ia matricular mas ele era super maduro e aí assim não tinha uma borrada a mãe tinha morrido os pais tinham morrido era criado pela avó a avó morrer não tinha ninguém e aí não vai fazer tratamento porque não tinha um responsável e aí tem gente ainda aqui nesse nível ainda e se derre a gente e ele não quiser compartilhar com ninguém como é que a gente faz? se ele tiver uma maturidade primeiro já começa aí se ele tiver uma maturidade a gente fez o teste ali porque entendeu que ele tinha uma maturidade pra assumir isso e aí aqui a gente matricula por exemplo o suporte dele ficou sendo serviço até hoje eu tenho ele já tem 22 anos e até hoje a gente tem um vínculo a gente se fala no whatsapp do nosso serviço aqui por quê? mas a gente tenta tratar ele assim mesmo a gente pode tratar ele mesmo ele sendo menor de 18? ué tem um diagnóstico tem que fazer ué tem um diagnóstico não vai tratar uma pessoa que eu ofereci se eu ofereci o teste eu avalia eu preciso da autorização do pai e da mãe pra fazer o tratamento aqui a gente não a gente acompanhou pelo menos aqui não adolescente é sempre um problema toda vez que a gente faz qualquer qualquer web vai aparecer sempre dá problema as pessoas tem receio elas tem medo de infringir alguma lei de fazer alguma coisa né né cara só pensar numa adolescente grávida se você esperar responsável pra tomar uma providência acho legal pensar nisso porque você tem que agir sempre em benefício da pessoa que você tá cuidando ninguém vai ser acusado de nada se tiver promovendo o cuidado de alguém é claro que a gente sempre quer que as pessoas tenham apoio apoio social apoio da família é o que a gente sempre tá buscando trazer um adulto que seja com confiança quando ele não quer de jeito nenhum trazer os pais maioria não não é a situação da maioria de um adolescente comum que tem pais e que tá tudo bem ele vai concordar em trazer você vai trabalhando isso com ele ele vai concordar quando ele não quer também ter uma situação de vulnerabilidade é identificando o que tá acontecendo porque pode ser que não sejam os pais mas é um tio é uma pessoa um amigo da família uma tia uma avó é levar ele pro serviço depois ver quem é que essa rede social tem apoio dele assim o duro é abandonar na condicional isso que é o erro é você condicionar o cuidado dele a qualquer dessa é como disse a Cida a gente perde porque a hora que você apertar a tarraxa e o espana então você vai ficar sem a pessoa né que é a mesma situação quando você quer fazer ninguém pergunta porque não tá na moda mas a busca de parceiro por exemplo ah meu exame deu HIV ah então eu tenho que trazer o marido a mulher eu tenho que trazer o parceiro quando você condiciona não não a primeira coisa que você vai fazer é vir se cuidar e trazer o parceiro pra testagem é contábil a pessoa não é é mais ou menos condicionou apertou a gente perde e aí o pessoal tá colocando aqui ó que alguém fala aqui que sempre teve dúvidas né que o ECA disse que o responsável deve ser acionado aí tem alguém aqui falando que o ECA o ECA pode sim desde que esse adolescente tenha maturidade pra assumir que foi o que a Cidinha falou e o tratamento mas aqui a gente tem que sempre pensar na quebra do sigilo e aí a gente vocês podem a gente vai colocar na página inclusive o documento específico da enfermagem dizendo dessa possibilidade de testagem do adolescente sem acompanhamento isso tá em vários lugares há mais de 10 anos o problema somos nós quer dizer é claro que a gente não quer um adolescente perdido por aí a gente não quer ninguém tá dizendo que é legal uma criança de uma pessoa de 13 aninhos não ter ninguém acompanhando ela mas no mundo tem situações que são de uma brutalidade ultimamente tem estado na vida pessoas de 13 anos estão aí soltas no mundo sem nenhum apoio independente se é teste de HIV estão se virando tendo que se virar com situações muito difíceis então a gente não precisa ter receio de acolher e nem de fazer o teste e nem de colocar pra dentro do serviço porque essa pessoa vai estar sendo cuidada e você não é obrigado a comunicar imediatamente pais e responsáveis não é obrigado isso não implica em nenhum processo contra você tá o que pode a gente pode sempre ser acusada de negligência de omissão de atendimento isso é muito mais grave se uma adolescente uma pessoa de 13 anos tá com você precisando fazer teste de HIV para pra pensar se faz sentido fazer um teste de HIV aos 13 anos de idade o que está acontecendo na vida dessa pessoa pensa bem e o único lugar que ele procura que talvez poderia apolher ele é o lugar que vai fechar tudo nas portas e isso quando a gente não tá falando de um menino de 13 anos que foi abusado né porque é gay hoje isso tá na pauta do dia né pessoas que sofrem violência sexual porque são homossexuais porque tem identidade de gênero diferente né então isso que a gente tem que estar olhando que a violência hoje contra essas pessoas e por causa da vulnerabilidade desculpa eu me alonguei eu me esquentei aqui mas é porque a gente fala tem tanto medo na verdade quem tá com medo são eles né eles estão com medo de serem estuprados violentados abusados discriminados batidos socados chutados essas pessoas e aí a gente tem que tomar cuidado pra quando ele chegar no serviço a gente também não fazer parte do ciclo de violência porque ele vai embora ele vai embora e é interessante que você tá falando Karina o caso da menina do aborto por exemplo ela tinha uma responsável do lado há de 11 anos ela tava com o responsável do lado e ela só não se ferrou mais porque estava porque a mãe mesmo assim aconteceu porque a proteção tem que vir de algum lado se a proteção não vier de lado nenhum a pessoa tá desamparada inclusive do nosso lado que a gente foi o pé na porta agora uma coisa que é interessante por exemplo nesses anos todos que eu tô trabalhando com essa questão de HIV poucos que chegavam com 14, 15 anos muito raríssimos que chegaram e o que chegou foi nesse sentido da gente conversar e a gente chegar numa conclusão que tinha alguém sim que ele poderia estar vinculado na situação se o resultado desse reagente agora eu não sei se isso é bom ou se é ruim por exemplo um caso diferente nunca diz nunca burocratizar eu gosto desse caso porque foi bem legal e talvez ainda tá na minha memória porque outras coisas já se apagaram mas da Casa das Rosas das nossas últimas atuações ali na Paulista duas meninas de 12 e poucos 13 aninhos meninas que moravam ali perto da rua vieram conversar com a gente fazer teste Marcinha falou que a gente conversa com elas a hora que você senta fala mas vocês querem fazer teste de HIV a gente quer e o que tá acontecendo e a hora que você senta e não burocratiza assim não põe uma regra a princípio e troca uma ideia você começa a ver o que tá acontecendo e o teste de HIV no fim elas acabaram nem fazendo mas você vê a história delas e o que elas estão fazendo ali e tudo que elas estão vivendo de dificuldade inclusive no meio a questão do não digo do abuso mas enfim esse risco de violência sexual que sofre a cada momento é nesse sentido que eu digo se eu não acho isso bom porque assim por que será que eles será que eles não chegam porque de fato já tem medo de não ser escutado não se ouvir a adolescência não chega perto da gente por nada já não vem no serviço não quer saber não vai quando vem vem pra menina vem porque é o ginecologista ou porque já tá comestruando ou porque tá alguma coisa nessa linha aproveitar esses momentos é então assim existe um documento eu acho que o que tem que ter são esses cuidados que a gente tá falando aqui se a gente avaliar que ele tem inserimento e principalmente não se resolve num atendimento só gente por que tem que ser resolvido tudo num atendimento só não é num atendimento só então às vezes precisa de dois precisa de três atendimentos principalmente numa situação dessa que a gente vê que ou que não tem discernimento ou que não tem alguém envolvido que é importante envolver alguém não é só num atendimento esse adolescente que eu falei que ele precisava da cirurgia por exemplo não foi num atendimento só que a gente fez nem dar e aí a vinculação tem até um outro caráter né porque pegar o contato manter o contato aí é o cara tem um caráter de vinculação que pode não ser nenhuma não é uma vinculação para tratamento nada mas é uma vinculação para continuidade do cuidado do cuidado do cuidado então aí no caso desse que está estabelecendo essa confiança você dá uma outra conotação para para vinculação inclusive né e se você já colocar o pé na porta para ele não adianta nem se ligar uma segunda vez que ele não vai te responder tem mais tem mais algum não parou aqui as respostas as perguntas estão paradas estamos com 11h34 acho que a gente também se parar as perguntas acho que a gente dá uma encerrada porque a gente se comprometeu a cumprir o nosso horário né e aí pessoal como é que vocês estão eu não tenho acesso ao chat vai estar disponível vai estar disponível aí tem alguns cuidados e recomendações com relação que tem que ser da vinculação tem a definição que a gente está chamando de vinculação e os cuidados as recomendações que a gente precisa ter e que precisam ser abordados nessas capacitações que vocês vão pagando aí tá a gente está sempre disponível aqui quem quiser discutir quem quiser conversar pode ligar pode mandar e-mail que aí a gente vai discutindo e vai pensando junto com vocês aí como é que pode fazer essa capacitação isso a gente está disponível para vocês daqueles e-mails que vocês já conhecem né é só entrar em contato com a gente só mais uma questão posso só dar um recadinho o simpósio né vocês falaram quando que vai voltar o treinamento quando vai voltar os treinamentos presenciais só para vocês só para divulgar aqui que no dia 10 de setembro né a assistência aqui do CLT tá já mandou o convite para vocês aí para os serviços né depois a Denise também vai colocar nos interlocuções nos coordenadores dos municípios aí vai ter um simpósio de cuidado voltado para SAI e serviços especializados vai ser dia 10 de setembro vai ser no sábado e aí vai abordar uma série de questões como adesão vinculação monitoramento é cuidado mesmo do paciente HIV no serviço especializado então quem tiver oportunidade quem tiver disponível acessa lá o link tem a inscrição e aí vai ser um evento bem interessante bom pessoal a gente vai acho que vai se despedindo né agradecemos vocês por mais um dia aqui com a gente é agora novos multiplicadores agora novos multiplicadores juntem-se aos aos antigos formem suas equipes comecem devagar nada de sair dando capacitação sozinho inteira é junte-se ao seu grupo fale com o seu interlocutor regional que está coordenando o processo aí na sua região vendo a necessidade dos municípios formem aí o seu time bom trabalho e contamos com vocês para a criação do diagnóstico no nosso estado com qualidade tá melhorando todos os dias um pouquinho com alegria no trabalho bom humor e resiliência parabéns aos novos multiplicadores parabéns para todos aí que estão aderindo a esse novo papel na vida muita coragem para vocês valeu pessoal obrigada tchau 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 Obrigado.